Música Fala galera, aqui é o Garoni e eu estou mais uma vez aqui, é claro, para falar de baixo. Bom, Hugo Moura confirmado como novo reforço do Vasco na temporada 2024, a informação é dos jornalistas Lucas Pedrosa e VN Casagrande, saiu agora à tarde a confirmação da contratação, o Vasco ainda não anunciou oficialmente, mas segundo a informação dos dois, já está confirmada a chegada do volante, o que era esperado já. Na quinta-feira fizemos uma live aqui no canal falando sobre isso, até focamos um pouco mais no Hugo Moura, exatamente por ser algo mais concreto, algo que saiu no GE, saiu em várias fontes ali, não só como um desejo do Vasco, mas o Vasco já realmente fazendo uma proposta pela contratação do volante, que chega ao Vasco, vai chegar ao Vasco nos próximos dias. A gente já analisou um pouquinho do Hugo Moura aqui, mas dá para a gente aprofundar bem mais. Inclusive, outro dia, trouxe, acho que ontem, se eu não me engano, lá no Twitter, alguns números do Hugo Moura, porque eu vi muita gente falando, olha, os números do Hugo Moura não são melhores nem do que do Zé Gabriel, até vi isso hoje no Twitter, inclusive, ainda há pouco acabei de responder uma pessoa por lá falando sobre isso. Muita gente utilizando os números brutos do campeonato, o que é um erro crasso, né, de quem não está acostumado a trabalhar com esse tipo de análise, que não faz muito sentido você utilizar número bruto, já que um jogador jogou 38 jogos no campeonato, ou pode ter jogado, né, e o outro, às vezes, jogou 12, jogou 13, ou jogou 30, mas jogou só metade do tempo nas partidas em que atuou. Enfim, o certo, né, quando a gente vai dar uma analisada em números, é filtrar por 90 minutos em campo, ou seja, pelo tempo que ele realmente ficou em campo. Aí você consegue ter a noção do desempenho desse jogador no tempo que ele ficou dentro de campo. Não adianta analisar um jogador por uma partida que ele jogou 5 minutos. Ele não vai ter, obviamente, o mesmo volume de ações com bola, sem bola, de um jogador que jogou 90. Então, a gente vai trazer um pouquinho desses números aqui, não só do Hugo Moura, mas também do Zé Gabriel e do Esforza, para a gente conseguir fazer um comparativo entre as três opções que se tem hoje dentro do elenco. Até alguém comentou no Twitter também, aliás, o Twitter que mais tem é isso, mas faz parte, serve para isso mesmo. Era falando, olha, não dá para comparar o Hugo Moura com o Zé Gabriel. E eu já penso o contrário. A primeira comparação que tem que ser feita é exatamente dentro do elenco, para você ter a noção do desempenho de quem está chegando no comparativo com quem já está. Porque a briga agora vai ser interna. A briga pela titularidade vai ser entre esses jogadores. Então, é onde você deve analisar também. É claro que existem vários contextos. Eu sempre falo sobre isso aqui, inclusive, em várias análises que muitas vezes a galera distorce ou simplesmente consegue entender só se é bom ou se é ruim. Uma coisa é você analisar individualmente o jogador. Outra coisa é você analisar o contexto em que ele chega. Muitas vezes você tem que olhar exatamente para o seu elenco, para o elenco do time. Outra coisa é você analisar o contexto dele dentro do mercado. Qual prateleira ele está dentro do mercado. E a outra análise é financeira. Então, quando a gente analisa um jogador, você tem várias vertentes. Tanto que muitas vezes a gente tem, aliás, em quase todos os vídeos, tem elogios e críticas ao jogador ou à contratação de um jogador. Porque por um lado pode ser bom, por outro pode ser ruim. E tudo isso tem que ser levado em conta no balanço na hora que o clube vai contratar um jogador. Então, a gente vai falar, vai desmiuçar um pouquinho mais aqui sobre o Hugo Moura. E como a audiência é rotativa aqui no canal, nem todo mundo assistiu a nossa live de quinta-noite, vou dar um rápido panorama aqui, um resumão do que eu acho sobre o Hugo Moura. Até porque o Hugo Moura, a gente já falou sobre ele aqui algumas vezes. A primeira vez que o Vasco negociou com o Hugo Moura para contratar ele foi em 2020. Na época do Abel Braga como treinador. Campeonato Carioca. Do Carioca para o brasileiro ali, acabou vindo a pandemia. E aí teve alteração, o Abel saiu, chegou o Ramon. Mas naquele momento, o Abel queria contratar o Hugo Moura para o Vasco. O Abel como treinador ainda, não como diretor de futebol. Porque já havia trabalhado com ele no Flamengo, ali em 2019. Antes de chegar aquela turma ali no Flamengo com o Jorge Jesus, ou perto ali do Jorge Jesus, o Hugo Moura fazia parte ali do elenco sub-23 do Flamengo. Era o time que jogava o Carioca e jogou com o Abel Braga. E o Vasco tentou contratar, não foi contratado, foi para o Curitiba e fez gol. Contra o Vasco, inclusive, em São Januário, pelo Curitiba num chute de fora da área. Depois ele, se não me engano, retornou ao Flamengo, porque era empréstimo. E depois foi para o Atlético Paranaense, jogou essas últimas temporadas por lá. E ele já apareceu em outros momentos aqui, nas nossas lives, quando a gente vai analisar números. Porque ele normalmente está entre os jogadores com mais desarmes, entre os jogadores com maior volume de passe. tem sido assim nos últimos anos dele. Principalmente quando a gente filtra por jogadores que não são titulares. Porque, aí eu falei, entra muito do contexto de mercado e contexto atual. O momento do Vasco agora é de atacar a janela nacional. Você não tem outra janela de transferência aberta nesse momento. O que você pode contratar são jogadores dentro do mercado nacional. E dentro do mercado nacional, você já se limita, porque você dificilmente vai conseguir tirar um titular de outra equipe. A não ser que se ofereça muita grana. A gente está falando de 30, 40 milhões. Então, o Vasco deveria, ou normalmente ataca, buscando jogadores que não são titulares. Ou que não são titulares com frequência. O Hugo Moura, no ano passado, por exemplo, no Brasileirão, jogou 30 dos 38 jogos do Atlético Paranaense. 15 como titular, 15 como reserva. Fica bem clara a mescla ali, né? A rotação que o Atlético faz, até por jogar normalmente Sul-Americana, vai longe em Copa do Brasil, joga Libertadores. Então, tem normalmente o calendário puxado. E o Atlético precisa fazer essa rotação no seu elenco. E o Hugo Moura, muitas vezes, era esse jogador que fazia a rotação, sendo titular, muitas vezes, da equipe. Tanto que jogou metade dos 30 jogos dele no Brasileirão. E é natural também que fosse reserva naquele time que tem Fernandinho, que é um caracaço de bola, a gente já falou sobre isso aqui. Até por isso, a questão dos números que eu falo. Não dá para você utilizar número absoluto ou número só média por partida. O cara, às vezes, entra em campo faltando 15 minutos, 20 minutos. Então, é totalmente irrelevante. A importância de você usar a minutagem do jogador para você descobrir a média, que é fundamental. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o Vasco contrata, nesse momento, o Hugo Moura, que já apareceu para mim em outros momentos aqui nas planilhas. Eu cansei de ver jogar o Hugo Moura, desde a época de Flamengo. É um cara que está o tempo todo jogando Série A. O primeiro ponto positivo para o Hugo Moura é isso. É um cara testado em Série A. Jogou Série A pelo Flamengo, jogou Série A pelo Curitiba, jogou Série A pelo Atlético Paranaense. Vinha jogando constantemente uma Série A. E já tinha me chamado a atenção. Tem bom passe. É bom no desarme. É bom nesses duelos físicos por ser fortes. É um jogador que normalmente joga mais como um 5. Pode jogar também como um 8. Mas me agrada muito mais jogando ele como um 5, porque é um jogador que não tem tanta velocidade assim. Ele é bom nos duelos quando está próximo da jogada. Agora, se deixar espaço, tiver que correr atrás de jogador mais rápido que ele, e muitos são, ele vai ter mais dificuldade. Então, como 5 mais posicional, jogando à frente da área, acho que é onde ele rende um pouco melhor. E eu não acho ruim a contratação do Hugo Moura, não. Acho o Hugo Moura... Estou falando só do jogador agora, tá? Análise do jogador. Vou entrar no financeiro já, já. O Hugo Moura, para mim, é melhor do que o Zé Gabriel. E está mais pronto do que o Esforza. O que eu digo que está mais pronto do que o Esforza? O Esforza é um menino. Primeiro ano dele no Brasil, primeiro ano dele fora do país dele. Um dos primeiros como profissional em alto nível. Então, é um prospecto de jogador. É um jogador para o futuro. Não dá para a gente cravar agora que ele vai fazer um grande brasileiro. Até pelo investimento feito, mais do que o dobro que foi pago no Hugo Moura, a tendência deveria ser ele chegar e ocupar essa posição. Até acho que, se ele desenvolver todo o potencial dele, pode vir a ser o titular. Mas, no momento, ainda não é essa a garantia. E aí, depois a gente vai entrar na parte do financeiro, que a gente vai debater isso. Então, para mim, o Hugo Moura chega, possivelmente, para ser o titular dessa posição, que eu acho mais jogador do que o Zé. E acho que ele vai ajudar a dar rodagem no Esforza, que, aparentemente, inclusive, para o jogo contra o Grêmio, vai jogar um pouquinho mais à frente, pela ausência do Paia. É um jogador que vai acabar jogando ali como um interior, possivelmente pela esquerda, na vaga do Paia, para o Galdames continuar jogando como interior pelo lado direito. Não é o ideal, não tem as mesmas características, não é um cara ofensivo, mas vai, possivelmente, montar um meio campo de mais embate ali com o Ramon Dias. Mas isso é papo para amanhã, que amanhã vai ter pré-jogo, tá? Só para deixar claro aqui, amanhã vai ter pré-jogo no canal. É uma das novidades. Já já eu falo das novidades do canal aqui. Uma delas é 40 minutinhos de pré-jogo que teremos em todos os jogos do Brasileirão. Mas, enfim, só continuando essa análise aqui. E, para mim, o Hugo Moura é mais jogador do que o Kaique Gonçalves também, que é outro jogador que estava na mira com essa característica. Porque eu sei que a galera vai falar do Martínez, vai falar de outros jogadores, mas o Martínez é muito mais o interior, o cara que joga um pouquinho mais à frente, um segundo, terceiro homem de meio campo. O Eric Ramirez, que me agrada bem mais entre os nomes que foram ventilados na última semana, também é esse jogador que joga um pouquinho mais à frente, apesar de poder ser um 5, mas é um 5 menos físico. Poderia ser mais dinâmico ali, como um 5, fazer igual o Tietchan faz muitas vezes, mas tem sido mais um 8. Tem sido um cara que joga um pouquinho mais à frente também. Olhando para as opções de primeiro volante, que foram as que surgiram mais recentemente, o Hugo Moura me agrada mais também. E aí a gente vai para mim, que é o ponto negativo nessa negociação. O Hugo Moura possivelmente vai chegar ao Vasco numa negociação de 12 milhões. E eu acho que é um valor muito alto para um jogador que até bem pouco tempo estava quase que disponível no mercado. Era um jogador que o Flamengo não utilizava, que era constantemente emprestado. O próprio Atlético, talvez numa negociação de empréstimo, você conseguisse utilizar o jogador por um ano, já que não acho que seja um jogador que vai alterar completamente o nível do time, ou seja, é um jogador ali para você melhorar um pouco, mas não veja a necessidade de um investimento tão alto, já tendo investido mais de 24 milhões no Esforza, por exemplo. Então o Vasco chega nesse momento com 36 milhões, só nessa janela, só nessa janela não, só nesse início de ano, 36, 37 milhões possivelmente, vai chegar mais ou menos o valor do Hugo com o do Esforza, para a função de primeiro volante. E você não tem nenhuma convicção ali de que você vai ter um bom nível para a Série A. Porque assim, eu acho que o Hugo Moura até tem um bom nível para a Série A, mas não necessariamente um bom nível para ficar entre os 10 primeiros. Porque esse é o ponto. Vou até dar uma analogia que eu estava pensando aqui, agora tomando banho, me arrumando aqui para entrar ao vivo. Porque a gente fala em bom jogador, a galera muitas vezes entende que a gente está falando que o cara é o melhor jogador da posição, e não é isso. Tanto que a gente já fez live aqui no canal, entre as opções de mercado, para mim, à frente do Hugo Moura tinha algumas. Gabriel Pires, Denilson do Cuiabá, para segundo volante poderia ser o Patrick, que está no Atlético Mineiro. A gente citou vários jogadores aqui, Fernando Sobral, todos esses jogadores talvez fossem mais baratos, ou até um pouco mais caros, como possivelmente é o Denilson, mas chegaria mais jovem, e para mim com potencial maior. Tiveram outros nomes que a gente citou aqui, que eu não vou lembrar, mas teve uma live essa semana que a gente falou sobre isso. Então, assim, não era. O Hugo Moura não seria a minha primeira opção. Então, para mim, é um jogador que acho que dentro do... Ah, eu falei do contexto atual do elenco do Vasco, possivelmente chega para ser titular, mas não acho que ele vá ser uma unanimidade ali dentro. Eu acho que não vai ser um cara que finalmente temos um 5, como o Vasco sonhou com o Correjara em outro momento. E aí, assim, ainda que... Ah, não, mas 12 milhões, garoto, hoje em dia você paga em todo mundo. Cara, mas se você paga 25 aqui, 12 ali, 13 ali, 14 ali, e você não soluciona, você no fim está gastando 30, 40, 50 milhões, que às vezes você poderia gastar 25, 30 na solução. O Caio Alexandre custou a mesma coisa que o Esforza, por exemplo. E o Caio Alexandre, para mim, é um cara mais pronto do que o Hugo, mais pronto do que o Esforza e com mais nível técnico que os dois. Então, às vezes, você investindo bem, uma vez, 24, 25 milhões, mas investindo bem, você resolve aquele problema e você não tem que ficar indo no mercado o tempo todo. Hoje, para mim, talvez o maior problema de você investir 12 milhões no Hugo Moura seja você já ter investido 25 no Esforza. Porque aí você chega hoje num custo de mais de 35 milhões em dois jogadores, fora o que gastou no Jair no ano passado, que hoje, infelizmente, está lesionado, também poderia fazer a função, você já vai bater 50 milhões e nenhuma solução. Então, o que mais me incomoda hoje, não que me incomoda, mas o meu maior pé atrás em relação ao Hugo Moura, é exatamente você já ter gasto várias vezes para o mesmo setor e você ainda não ter, talvez, aqueles cinco que você fala, beleza, temos um primeiro volante. Talvez corra o risco de chegar no meio do caminho e aparecer o Medel de cinco, porque ninguém acabou realmente conquistando essa vaga. E sem contar que já chega pressionado. Grande parte da torcida foi contra a negociação, até porque muita gente, alguns fizeram algumas críticas que, para mim, são infundadas. Falei, não acho o Hugo Moura mau jogador, acho melhor do que o que o Vasco tem nesse momento e um dos melhores, talvez, se a gente for olhar só o mercado nacional. O grande problema é o custo e o investimento já feito antes no mesmo setor. Bom, basicamente é isso. Falei que ia fazer um resumo, fiz uma análise imensa aqui e eu vou botar na tela aqui o porquê e trazer alguns dados para até desmistificar algumas coisas que foram ditas recentemente sobre ele, mas eu queria deixar primeiro a minha análise aqui geral sobre essa chegada dele. Antes, só de eu botar aqui na tela, agradecer primeiro mais de mil pessoas na live. Galera, obrigado demais pelo carinho de vocês, 1.100 pessoas agora. Se inscrevam no canal, batemos 78 mil inscritos aqui. Muito obrigado pelo carinho. Vamos rumo aos 80 mil inscritos. Quem sabe uma vitóriazinha do Vasco no fim de semana não faz a galera voltar, se reanimar aí com o time e retornar aqui a audiência alta que sempre foi o canal. Então, obrigado pelo carinho de todo mundo que está por aqui. Deixa o like, tá? 1.100 pessoas aqui. Tem que ter pelo menos 1.100 likes aqui no canal. Isso ajuda também a trazer mais gente para cá e a gente crescer ainda mais. E por falar em crescimento, temos um crescimento de prêmios aqui no canal. Nesse ano, além da nossa liga tradicional do Cartola, que já está no ar para os membros do canal, quem é membro do canal, só inaba a comunidade que tem aqui. Você abre a página principal do canal do Garoni, vai ter vídeos, playlist, aí tem lá a comunidade. Ali tem algumas postagens. E ali naquelas postagens tem alguns links que são especiais para os membros. Entre eles, a nossa liga do Cartola, que vai dar prêmio para o campeão, para o segundo e para o terceiro colocado. Normalmente eu dou uma camisa para o primeiro, uma camisa para o segundo, um livro para o terceiro, ou um livro para os três primeiros, mais a camisa. Enfim, no meio do caminho a gente vai definindo, mas sempre tem prêmio. É importante a galera participar e se divertir. Mas além disso, para quem é membro do canal, está rolando, ou vai rolar a partir de amanhã, bolão em todas as rodadas do Brasileirão, valendo prêmio. Em todas. São 38 prêmios garantidos nessas 38 rodadas. Ou seja, pelo menos um. Porque nessa primeira rodada já de Vasco e Grêmio, temos o 1898 em diante, livro que conta a história do Vasco, que aliás, ontem saiu uma entrevista do Paê, que ele falou que ele pediu um livro sobre a história do Vasco para alguém do Vasco para ele conhecer a história do clube. Ninguém me confirmou que foi o nosso livro aqui que eu escrevi, eu, João, Gustavo Mel, o saudoso Bruno Guedes, Fernando Donan, Fernando Martim, Vitória Oliveira. Ninguém confirmou que foi o nosso livro. Pode ser até um material produzido pela própria assessoria do Vasco. Não sei. Mas ainda brinquei, aproveitei o gancho de ontem e falei, façam como o Paê e leiam a história do Vasco, independente se foi o nosso livro ou não que ele leu, tem tudo lá. Ele falou sobre a construção de São Januário, sobre dinamite, sobre a luta contra o racismo, as camisas negras, o Expresso da Vitória, tudo isso que ele falou tem no nosso livro. Então, quem quiser, compre o livro. Está aqui no chat o link, está na descrição do vídeo também para quem ainda não comprou. Ou então, só pesquisar em 1898 em diante que vai aparecer para você. Mercado Livre, Shopping, tudo eu que envio. Então, pode comprar que é seguro. Isso eu vou mandar para vocês. se quiser com dedicatória, só pedir que eu mando. Mas voltando ao que eu estava falando. Nesse Brasileirão, nas 38 rodadas, vai ter como prêmio pelo menos um livro. Então, quem acertar o bolão, aí tem as regras lá direitinho na comunidade, vai ganhar pelo menos um livro. Só que nessa primeira, aqui, nessa primeira rodada temos uma cópia da resposta histórica que o Vasco me mandou como presente. só que eu já tenho uma emoldurada que o Vasco também me mandou. Acho que foi a Brama que me mandou de presente isso aqui. A Ambev, né? Então, aqui, tem aqui uma cópia da... Não vou nem tirar, mas acho que dá para ver, né? Até o tom é igual que está lá atrás. Eu deixei separado aqui para mandar junto com o livro. Então, quem ganhar o bolão vai levar, além do livro, uma cópia da resposta histórica. E se você quiser, depois você manda emoldurar que fica lindo em casa. Além disso, na segunda rodada já temos outro prêmio que é a camisa em homenagem ao centenário do Vasco. Perdão, o centenário da resposta histórica do Vasco. Também foi um prêmio que o Vasco me deu. Um prêmio não, né? Me mandou um presente. E como eu tenho muita camisa e dificilmente eu uso camisa de futebol, achei justo que esse presente fosse para vocês. Na verdade, né? Não adianta eu também ganhar as coisas, ficar guardando aqui em casa sem utilizar. Então, achei justo que eu sorteasse para vocês, para os membros do canal. Então, segunda rodada do Brasileirão tem dois prêmios. Aliás, dois não. Nesse eu vou dar só a camisa porque a camisa é um baita de um presente. Eu vou guardar um livro, então, para o próximo. Então, teremos ao longo de toda todo o Brasileirão prêmios para a galera que é membro do canal em toda a rodada do Brasileiro. E também aparecendo mais presentes. A gente tem a parceria com o BMG, a gente tem parceria com a 1XBet, nossa parceira aqui, Rio Brasa. Então, temos nossos patrocinadores aqui no canal também. Então, aparecendo mais prêmios. E se você tem empresa e quer patrocinar o canal, quer dar essa moral para os membros, quer fazer uma parceria com a gente, pode mandar mensagem que estamos abertos a dar premiação para a galera. Então, quem não é membro do canal, aproveita que já entra na Liga do Cartola. Aliás, quem não mandou o pedido, a solicitação para entrar na Liga do Cartola, manda lá. Depois vai ficar reclamando que eu não aceitei a tempo. Então, manda de uma vez. Se me mandar em cima da hora, amanhã está com a risca de eu não estar na hora ali para aceitar. Então, já manda hoje de uma vez para eu aceitar lá na Liga e fica de olho. Muita gente não é pró lá no Cartola, então só pode participar de uma Liga. Então, se você já estiver em uma, eu não consigo te aceitar na minha, você acaba ficando de fora. Beleza? Então, fiquem de olho, virem membro do canal e para quem tem dúvida, galera, R$2,99 só por mês é um valor simbólico, é muito mais para ganhar no volume, todo mundo participando aqui, dá espaço para todo mundo, do que realmente um valor que pesa para alguém. Então, quem quiser virar membro, só clicar aqui embaixo, perto do like, tem lá, vire membro, você clica e se torna membro. Ah, e aproveitando o gancho. É normal já ter esse tipo de comentário aqui, mas é bom de vez quando, vez ou outra, para eu reforçar. Porque de vez em quando aparece alguém reclamando que o chat é fechado para membro. E ele fala, pô, Garônimo, você não está dando voz para o torcedor, você não deixa a galera falar. Eu sei que muita gente quer participar e eu entendo perfeitamente o posicionamento da galera, mas espero que entendam também o meu. A live aqui do canal, grande parte dela é respondendo o chat. Muitos canais deixam o chat aberto, mas não respondem o chat. ou só respondem superchat, que é muito mais caro do que virar membro. Então, eu prefiro deixar fechado para membro, para a galera pagar um valor baixo e participar e a gente conseguir filtrar o chat, filtrar no sentido de que, assim, temos 1.118 pessoas agora. Vocês imaginam como seria, para mim, responder 1.145 pessoas agora, simultaneamente, no chat? Seria impossível. Então, ou eu abro o chat para todo mundo e não respondo ninguém, o que não seria bom para quem é membro, perderia ali uma ligação. Não seria bom para a live, porque a gente deixaria de comentar muita coisa que vocês estariam perguntando e eu, por acaso, não ia conseguir ler. E, de toda maneira, para quem está participando, não ia mudar nada, porque eu não ia comentar, não ia conseguir ler e botar na tela todo mundo. Então, espero que entendam que estamos aqui, primeiro, trabalhando. Por isso que alguém falou, pô, mas você só quer dinheiro, fica R$2,99. Se eu quisesse dinheiro, eu botava R$100, botava um valor mais alto. É muito mais para a galera participar e, sabe, e ter um, ali no geral, obviamente, você receber, porque é trabalho. Eu entro no Uber, o cara me cobra, eu vou no mercado, o cara me cobra, levo minha filha no colégio, eu tenho que pagar mensalidade. É trabalho, não é hobby. Acabei de deixar minha filha na casa da mãe para eu poder abrir live. Não é hobby. Se fosse hobby, eu estava com ela na pracinha, curtindo o fim de semana. Então, espero que entendam, em outros momentos. É uma forma da gente organizar e eu conseguir responder o chat, senão fica impossível fazer live respondendo o chat. Até porque sou só eu aqui. Não é uma live que tem duas, três pessoas trocando ideia. Que aí você deixa o chat ali rolando, ignora e só lê um ou outro ali que vai mandar super chat. Então, espero que entendam e compreendam. E eu adoraria conversar com 3 mil pessoas simultaneamente e conseguir responder o chat. Inclusive, para o canal é muito bom. Porque cada vez que alguém manda uma mensagem no chat é como se fosse uma interação no conteúdo. Igual um like, igual um compartilhamento. Então, a tendência era aumentar inclusive mais os inscritos do canal, o alcance do canal, a audiência do canal, eu abrindo o chat. Mas, até em respeito aos membros que conseguem apoiar um pouquinho mais próximo o canal e para organizar esse chat, funciona dessa maneira. Então, espero que entendam e participem como puderem. não sei virar membro, não quero virar membro, mas gosto do seu trabalho e quero apoiar seu trabalho. Compre o livro. Você vai ter um baita produto, modéstia à parte. Você vai ter um livro sobre a história do Vasco. Você vai poder contar essa história, passá-la para frente. Você vai estar apoiando o meu trabalho da mesma maneira. E é isso, galera. Obrigado. Não estou me despedindo, não. Agora a gente vai começar a live 23 minutos depois de vários membros chegando. Deixa eu só dar uma moral também para a galera que chegou todo mundo junto aqui. Janaki Cavalcante, ou Janaki, não sei Janaki, Janaki Cavalcante, novo membro. Obrigado pelo carinho. Homero Coelho, de volta aos membros aqui, deve ter atualizado, voltou aqui. Homero, obrigado, querido. Muitos anos já do Homero aqui. Obrigado pelo apoio esse tempo todo, cara. Natan Cruz também como membro aqui do canal. Obrigado, Natan. Carlos Pereira, Albert Lincoln, muita gente chegando por aqui. Obrigado, galera, pelo carinho. C. Santos, não sei qual é o primeiro nome aqui, mas Santos também aparecendo por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu só responder o superchat aqui e já vamos para os membros. E também vou botar na tela aqui os números de Hugo Mouras e a Gabriel Esforza. Não é só para a gente ver quem é melhor ou pior, mas para entender o que cada um costuma entregar e o que o outro deixa a desejar. Um comparativozinho ali dos números. Adriano Margráfico, inclusive, era membro do canal. Não sei se ainda é, mas obrigado pelo carinho. Adriano Margráfico, perfeito. É melhor gastar mais em um nota 7 do que gastar aos poucos em várias notas 5. O que eu estava falando, porque, cara, eu uso muito o exemplo do Caio Alexandre, que para mim é um dos melhores volantes do futebol brasileiro nas últimas temporadas. Está no Bahia agora. Estava no Fortaleza. O Bahia pagou por ele o mesmo valor que o Bahia pagou no Esforza, por exemplo. Eu entendo a questão do Esforza por ser um investimento mais para o futuro, por ser jovem, um potencial de revenda. O Caio Alexandre é um cara um pouco mais rodado, dois, três anos, mais velho ali. Você já não tem esse potencial de revenda lá para fora, tão alto assim, tão baixo que investiu no jogador mais jovem. Mas isso eu entendo melhor quando você já tem um titular. porque quando você faz um investimento, é o caso do Orelhão do ano passado. Você faz o investimento para o futuro, mas você precisa de um retorno técnico imediato, você está sempre com uma lacuna ali que não foi preenchida. Você está sempre com algo exposto. O caso do ano passado do Orelhão, você contrata um jovem, promissor, que você entende que tem potencial, paga um valor alto e acaba que o jogador que já estava lá vira o titular, que era o PEC. E aquele investimento que você fez acaba ficando meio que parado. Porque não dá para pensar futebol só pelo lado financeiro. Isso é um ponto importante e com a SAF a gente começa a entender muito disso e debater muito mais isso. Porque lá no associativo, a questão toda girava em torno do desempenho técnico. Nenhum presidente, e não é só no Vasco não, em qualquer clube, tinha como prioridade desempenho técnico. Por quê? Porque para ele ser reeleito daqui em três, em três anos, ele precisava do time bem nas competições. Então, quando um clube contratava, apesar de você, claro, poder analisar também se tem potencial de revenda, investir num jovem, mas prioritariamente os investimentos eram feitos em jogadores que dariam retorno técnico imediato. Porque não, a gente precisa de uma resposta para o torcedor imediatamente. Quando você passa a ter um modelo de gestão mais voltado para negócios, para a questão financeira, muitas vezes, o investimento vai ser feito em jogadores que nem sempre vão te dar retorno técnico imediato. Não quer dizer que todos não vão dar, mas muitas vezes não vão dar. Ou não vão ter essa garantia. Às vezes, você contrata o jogador, acha que não vai dar retorno imediato, o cara joga. Futebol não é uma linha reta. No futebol, a gente analisa números, tudo que eu gosto de fazer aqui, acho que a galera gosta que está aqui acompanhando a gente, mas isso é para você tentar minimizar os erros. Não adianta você pegar um cara que todo ano faz quatro gols e achar que ele vai fazer 20. Pode acontecer? Pode, mas não é a regra. Você não pode contar com a exceção. Então, é mais ou menos isso. E hoje, você tem já muitas movimentações visando o mercado, não necessariamente o retorno técnico imediato. E aí, você acaba fazendo altos investimentos em alguns setores que quando esse retorno técnico imediato não vem, como já era previsto, você passa a depender de uma outra contratação. E aí, você não tem mais aquele dinheiro do alto investimento que você botou num prospecto para o futuro, não em algo atual. A gente me parece muito o caso hoje dessa chegada do Hugo Moura. E acaba chegando, ao meu ver, no valor alto. Porque não acho que seja um jogador que você não vai encontrar no mercado. Entendeu? no nível dele. Eu acho que tem outros jogadores no nível dele no mercado, como tinha, era a mesma análise do Kaique Gonçalves, que você poderia encontrar mais barato, ou às vezes até de graça, cara. Como ele, em algum momento ali no Flamengo, sairia bem mais barato ou até de graça. Acho que o Atlético paga o barato nele, inclusive. E mais jovem, num potencial ali de revenda maior. Made in Paraná. Salve, Garon. A Inigo Moro será titular no Vascão? Cara, eu acho que a tendência é ser titular, sim. Vou trazer aqui o comparativo, aproveitar esse gancho aqui do comentário. Vou até botar de novo, mas só agradecer que chegou mais membro aqui, cara. Papo de Cobra por aqui, Breno Quinto por aqui também, e o Adriano Margraf de volta aqui aos membros. Obrigado, galera. Obrigado demais pelo carinho. 1.350 pessoas na live. Obrigado pelo carinho, galera. senta o dedo no like que ajuda a gente a crescer ainda mais aqui. Mas aproveitar esse superchat aqui do Made in Paraná para botar na tela, coube certinho, hein? Se eu tivesse programado isso aqui não teria dado certo. Esse aqui são os números do que o Vasco tem hoje, na teoria pelo menos, os três nomes para jogar como primeiro volante da equipe. O Gumora que está chegando, o Zé Gabriel que vinha a ser um titular na maioria dos jogos, recente, porque antes era o Jair que sofreu a lesão e o Esforza que foi contratado e a tendência era o Esforza ganhar essa posição do Zé Gabriel, mas agora teve lesão do Paier, então principalmente o Esforza vai jogar um pouquinho mais à frente, o Zé continua de primeiro volante, enfim, você tem essas possibilidades, essas variações, mas na teoria era para aquela função quando o Esforza chegou, tanto que quando o Esforza foi utilizado em outros momentos foi na vaga do Zé Gabriel. então dessa vez vai possivelmente atuar um pouquinho mais à frente, mas é quem está ali na briga também pela disputa. E aí eu vi, até falei aqui no início da live, muita gente falando que os números do Hugo Moura são piores do que o do Zé Gabriel. E aí até pela imagem aqui acho que já ajuda um pouquinho a tirar essa impressão porque, cara, eu entendo que nem todo mundo trabalha com futebol, é óbvio que nem todo mundo trabalha com futebol. E não é nem questão de ser melhor ou ser pior não, mas é seu trabalho. Quando você trabalha com alguma coisa, você está mais acostumado a lidar com o dia a dia, com o trabalho daquilo, você sabe as melhores maneiras de trabalhar. Eu não acho que, eu não vou chegar para um arquiteto, para um médico, para um engenheiro, seja a função que for, para um gerente, para um caixa de mercado, e falar como ele deve fazer o trabalho dele porque ele está lá no dia a dia, não eu. Então eu vejo muitas vezes as pessoas que têm voz, porque não é, o torcedor, tudo bem, o torcedor, ele pode ter a opinião que ele quiser. O grande problema é quando você confunde opinião com informação. Esse, para mim, é o problema. Porque você, você, eu digo, é qualquer um de vocês, eu, qualquer um, eu posso achar melhor o Hugo Moura, você pode achar melhor o Zé Gabriel, outro pode achar melhor o Esforza, outro pode achar que o Medell tem que ser primeiro volante, sem problema nenhum. O que não dá é para dizer que, olha, os números do Hugo Moura são piores do que o do Zé Gabriel. Por quê? Porque isso é um dado, não é uma opinião. Então você precisa, na verdade, saber trabalhar os dados. Não é simplesmente você olhar uma listagem de jogadores que mais desarmaram, mais interceptaram, e simplesmente achar que os cinco primeiros que estão ali são os cinco melhores marcadores, ou os cinco maiores artilheiros são necessariamente os cinco melhores atacantes. Por que isso? Porque existe uma coisa chamada média. Ainda mais quando a gente vai trabalhar com essas ações que tem um volume muito alto, porque gol, acontece um por jogo, às vezes não tem gol no jogo, acontece dois, três no máximo. Agora, desarme, passe, interceptação, duelo, isso acontece aos montes do jogo inteiro. Se a gente for somar isso aí, são 60, 70 ações por jogo. O que isso quer dizer? Que quanto mais tempo você fica em campo, naturalmente você vai ter mais ações desse tipo. Então a gente não pode avaliar jogador quando vai olhar a estatística. Claro, primeiro que não se avalia jogador só por número, mas quando a gente vai analisar os números de um jogador, a gente não pode analisar só o volume. É claro que se o cara está sempre entre os cinco principais artilheiros, entre os cinco principais jogadores com mais assistências, ou cinco desarmes, independente do que for, é claro que ele vai ter uma boa média também. O que não quer dizer é que o cara que está lá embaixo, ou está no meio, não tenha também uma boa média, porque às vezes ele simplesmente jogou menos. E é o caso do Hugo Moura. O Hugo Moura, no ano passado, como disse aqui, era a reserva do Fernandinho. E não tem só o Fernandinho, tem o Eric, tem outros bons jogadores no meio-campo do Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético Paranaense é um bom time. É um time de dia 8 há muito tempo. É um time que briga por Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, todos os anos. Então, e sem nenhum grande craque, a não ser o Fernandinho agora, que é exatamente o cara da posição do Hugo Moura. Então, é natural que o Hugo Moura jogue menos. E ainda assim, foi titular em 15 jogos. Então, quando a gente olha os números dessa maneira, a gente tem que olhar a minutagem, aqui é a média, por 90 minutos em campo. Ou seja, o cara jogou 900 minutos. Isso é equivalente a 10 jogos. Certo? Mas, às vezes, a gente vai ver os números do cara. para ele chegar a 900 minutos, ele fez 22 jogos. Então, é um palpé, é um chute assim. Por que isso? Porque o cara jogou 15 em um, 90 em outro, 37 em outro. Então, é importante você analisar esse número dividido por 90 minutos. Ou seja, o que seria a capacidade dele de produção nos 90 minutos, que é uma partida de futebol. E aí, olhando esses números, a gente tem aqui, a média do Hugo Moura foi de 2,72. Se a gente for analisar só os meias do Campeonato Brasileiro, ele foi o 21º. E, na verdade, esses meias, quando a gente faz uma simulação, uma filtragem no Sofa Score, muitos pontas aparecem lá e você tem alguns pontas que têm alta média de desarmes. Então, se a gente for olhar realmente só volantes, ele está no top 20 do último Campeonato Brasileiro, em média de desarmes. Então, assim, não só no comparativo com o Zé Gabriel, mas no comparativo do Campeonato Brasileiro nessa estatística, o Hugo Moura foi top 20 da posição dele. Então, não dá para dizer que o número é pior. A média dele foi superior e não é pouco, não. Parece que é só 0,73 de diferença. Cara, isso é muita coisa. Isso, num brasileiro de 38 rodadas, está falando de uma diferença de 30 desarmes. Entendeu? É significativo. que a média vai ser sempre por aí, 2,7, 2,3. Então, assim, ninguém vai ter média de 9 desarmes por jogo e o outro de meio. Então, você tem essa diferença sempre curta ali. Ainda assim, é uma diferença muito significativa, tanto que faz ele estar entre os 20 primeiros da função e o Zé Gabriel, se eu não me engano, está no PH top 50 da posição. Então, aquela ideia de que o número do Hugo Moura era pior do Zé Gabriel em desarmes, não é. Em interceptações, também não é. E aí, só um detalhe aqui, os números do Esforza são no Campeonato Argentino, tá, gente? Por que isso? Porque ele não disputou ainda o Campeonato Brasileiro e no Carioca a gente tem a minutagem muito pequena e seria um campeonato ainda mais distante em relação a nível. Eu pensei até em colocar o Kaique Gonçalves aqui nesse comparativo, cara, mas o Kaique jogou Série B. Então, assim, não dá para pegar número de Série B e simplesmente jogar aqui na Série A. Os números do Argentino, eu já peço para a galera ter um pouquinho mais de atenção, porque eu sempre falo aqui, o Campeonato Argentino não é do mesmo nível do Campeonato Brasileiro, não dá para achar que o Campeonato Argentino por ter River e Boca é um campeonato forte, porque tirando River e Boca, a grande maioria dos times são abaixo dos brasileiros. É claro que se você botar um duelo ali vai ter um jogo ou outro que o Argentino vai ganhar, mata-mata, são outros 500. Mas só da gente olhar as últimas Libertadores e Sul-Americanas, quantos times brasileiros estiveram entre os oito primeiros que a gente vai ter a noção da diferença entre o futebol brasileiro, dos clubes brasileiros e os argentinos, até por uma questão econômica e até por uma questão do tamanho do país em relação à população, produção de jogador, sem contar que o Campeonato Argentino tem mais clubes que no Brasil. Então se você acha que há 20 clubes, 4, 5 ali já tem nível de Série B, você imagina o Campeonato Argentino que tem uma população bem menor do que a brasileira, tipo um terço da população brasileira se não me engano, que você tem dois, três grandes equipes ali com mais investimento, o resto no nível mais abaixo e tem mais jogadores jogando com mais clubes, então o nível de enfrentamento naturalmente é menor. Então vale esse asterisco aqui em relação ao Esforza, que não é um comparativo igual, como é do Hugo Moura e do Zé Gabriel, mas eu fiz questão de botar o Esforza aqui para a gente ter a noção. Então é interceptações, Hugo Moura desarmes e interceptações acima e o curioso aqui em relação ao Esforza e mostra bem de uma característica que ele tem que nem o Zé e o Hugo tem, que é a intensidade em campo. Mesmo não sendo um jogador forte fisicamente o Esforza, um jovem ainda, não é aquele cara parrudo como é o Hugo Moura, por exemplo, até sempre falo aqui do Hugo Moura eu uso o Diego Souza como exemplo físico, não técnico, físico, me parece muito, me lembra fisicamente um pouco o Diego Souza que foi volante no início da carreira e foi andando para frente exatamente por ser um cara mais pesado, mais forte. O Hugo Moura também é a mesma coisa, então foi tirando responsabilidade de marcação para o Diego Souza até virar centroavante. Não acho que o Hugo tenha a mesma qualidade do Diego Souza, não é isso, longe disso, mas fisicamente lembra. O Esforza já é um jogador mais intenso de velocidade, aquele com características de argentino mesmo, que gosta do embate físico, do choque físico, mesmo não sendo tão forte fisicamente assim, mas tem velocidade, não tem medo de tomar drible, não tem aquele ego que muitas vezes o jogador brasileiro tem esse medo de tomar uma caneta, medo de tomar um drible mais seco, o argentino normalmente vai para definir a jogada. E aí se não dá para ganhar faz falta e sem problema. E a gente vê os duelos no chão do Esforza, ele ganhando dos dois e por muito, mais 10% de diferença praticamente, disputa de bola vencida, da mesma coisa, uma diferença também parecida, 7% ou 8%, características específicas do Esforza nesses duelos, mesmo não sendo tão forte fisicamente. E passe decisivo também, o Esforza é um jogador que tem mais essa capacidade, mas sempre lembrando isso na Argentina, no Brasileirão, tem que se provar. Voltando aqui para Hugo Moura, que é o foco da análise, duelos no chão, ele perde para o Esforza, mas ganha mais uma vez do Zé Gabriel. Disputa vencida, perde para o Esforza, mas ganha mais uma vez do Zé Gabriel. O que o Zé Gabriel ganha? Primeiro passe certo. Por quê? Exatamente porque o Zé Gabriel não é o cara do passe lá na frente. Zé Gabriel é o cara de uma construção mais atrás. Sai jogando com lateral, sai jogando com zagueiro, então a tendência é que ele acerte mais passes. Hugo Moura, apesar de ser um primeiro volante também, muitas vezes o Atlético joga no campo de ataque, ou seja, já numa fase de construção. E aí ele acaba muitas vezes tentando passes mais verticais. E aí você tem ali, mas apesar disso, a média é muito parecida, a diferença de 2, 3%, não chega a 3% ali entre os jogadores. Então meio que um empate técnico aqui entre os três jogadores em relação a passe. Bola longa, um empate técnico também, mas com Hugo Moura à frente. E bola longa é algo que o Vasco trabalha bastante com o Ramon Dias, buscando essas inversões de jogo, buscando os pontos. Principalmente quando joga com três zagueiros liberando os alas pelo lado, você tem essas inversões buscando o jogador para o lado. O Hugo Moura tem essa qualidade. O que o Zé leva vantagem? Normalmente é jogo aéreo. Apesar de aqui nos duelos ele vencer menos, mas nos cortes, muitas vezes dentro da área, esses cortes aqui são quase sempre rebatidos de dentro da área. O Zé funciona bem por ser mais alto do que o Hugo e o esforço, apesar do esforço ser bom no jogo aéreo também, não é tão ruim assim. O Hugo que é um jogador que participa um pouco menos nesse sentido. E é isso. Então, aquela teoria de que os números do Hugo Moura são piores que o do Zé Gabriel, não confere. Das ações mais importantes que a gente tem defensivamente, principalmente falando, desarme, interceptação, duelo aéreo, duelo no chão, disputa de bola, ele vence em todas o Zé Gabriel no desempenho dele no último ano. O resto bate muito próximo ali, passe, passe longo, o que altera realmente é o volume ali de cortes do Zé Gabriel, que eu falei, a grande maioria são ações ali de rebatidas defensivas, sabe? Nada muito significativo assim, passe decisivo, empate técnico também, 0,27 com 0,28, só o esforço realmente acima, mas lembrando, sempre esforço jogando na Argentina, não aqui, tanto que o esforço é dos dois, dos três, quem pode fazer uma função um pouco mais à frente, apesar de eu achar que o Hugo também pode fazer uma função ali de oito em muitos momentos, mas prefiro ele como um cinco. Então é isso, queria passar esses números rapidinho aqui para vocês, só para desmistificar algumas coisas, entender um pouquinho também do que o Hugo pode entregar para o time. Deixa eu só, primeiro, agradecer de novo, 1.650 pessoas na live, galera, obrigado demais pelo carinho de vocês, senta o dedo no like, isso ajuda muito a trazer mais gente para cá. como está chegando, estão chegando, na verdade, vários membros aqui, Jorge Melo, salve Garoni, consegue aceitar o convite no Cartola? Consigo sim, Jorge. Não agora, ao vivo, mas vou aceitar lá. Falei, quem não foi aceito, eu aceitei até 11 horas da manhã, mais ou menos, eu mexi lá no Cartola e aceitei todo mundo. Se por acaso você me mandou antes e eu não aceitei, possivelmente você estourou o limite de ligas, tá? Mas se você me mandou depois disso, eu vou aceitar assim que acabar a live. Marcos Duarte, novo membro aqui do canal, seja muito bem-vindo, Marcos, obrigado pelo carinho, cara. Camila Kaufman, nova membro, Camila já era membro, não era? Camila, obrigado pelo carinho. Se já era, seja bem-vinda de volta, se não era, seja bem-vinda por aqui. Obrigado demais e se inscrevam no canal, galera. Eu estou pensando aqui, como eu falei aqui sobre a galera que às vezes reclama do chat fechado, o pré-jogo, que eu vou fazer aqui no canal, a partir de agora teremos pré-jogo em todos os jogos, 40 minutinhos, meia hora, talvez no pré-jogo eu vou deixar aberto o chat, porque como vai ser muito curto, eu talvez não consiga conversar com a galera. Então, estou pensando nisso, no pré-jogo nosso aqui do canal, o chat aberto para todo mundo, que aí vocês trocam uma ideia entre vocês e se der, eu leio duas, três perguntas rapidinho e depois no pós-jogo aí sim a gente volta para o chat fechado para os membros até para a gente organizar, até porque 43 minutos de live, eu li o quê? Dois, três comentários só, e tem um mundo de comentários aqui no chat, aliás, obrigado todo mundo aqui que está participando, tá? Obrigado pelo carinho, galera. Vou dar uma lida agora, passar aqui na galera do chat. Ah, antes aqui rapidinho, galera lá da 1xbet, tem brasileirão hoje, eu já fiz algumas apostinhas hoje que eu cravei, que teve Premier League desde cedo, teve La Liga, já cravei algumas lá na 1xbet. Cara, tem Inter e Bahia, joguinho que acho que dá para entrar, acho que o Inter é favorito, mesmo não vivendo um grande momento, o Bahia do Sene tem rodado muito o elenco, não sei qual time que o Sene vai botar em campo, eu comentei jogo do Bahia na quarta-feira, foi muito bem no segundo tempo com o Caio Alexandre e Everton Ribeiro, mas antes não tinha ido tão bem. Para mim, é jogo para Inter ou empate e poucos gols, poucos gols, e com o Pernando um golzinho do Inter eu acho que sai, porque a defesa do Bahia é frágil, então quem quiser colar lá tem essas dicasinhas, tem outros jogos também, eu não vou lembrar aqui o que eu botei, mas quem não está na 1xbet, clica aqui no link na descrição e aproveita o cupom GARONI para você dobrar o seu depósito, aí você vai ganhar em bônus, botou R$50 no primeiro depósito, vai ganhar mais R$50 em bônus, lembrando sempre, só para maior de idade, aposta com responsabilidade, bota um dinheirinho para brincar, bota o dinheirinho do cachorro quente lá para aproveitar e aí se você ganhar troca o cachorro quente por uma pizza, paga o jantar da família toda e não bota o teu dinheiro todo em uma aposta só, divide ali em 10, 20 apostinhas, faz 20 apostinhas de R$1, deixa o dinheiro rodar e vê se você está acertando mais do que errando e é isso, e brinca lá e divirta-se. Marcelo Marinho, acho que o Hugo dará uma consistência de marcação boa na entrada da área onde o time está bem fragilizado, a gente até trouxe esses números aqui defensivos do Hugo no último brasileiro superiores ao do Zé, superiores ao do Zé, superiores ao do Esforza também. Vitor Dias, já vamos nós pela milésima vez falar da mesma coisa, o Hugo Moura de graça ou abaixa o custo é interessante por R$12 milhões, já não é. O resumão era esse, né Vitor, até falei aqui no início, mas para mim é isso, o Hugo Moura por si só eu acho um bom reforço, o Hugo Moura por R$12 milhões eu acho que o mercado te oferece coisa melhor. João Vitor aqui falando também, e lá vamos nós, só jogadores para compor, ninguém que mude o patamar do time, além disso caríssimo. Cara, tem um outro ponto aqui que a gente não abordou ainda, que para mim é até mais significativo, o Vasco continua sem opções para o ataque, estava até conversando com o Vaiande, o amigo meu, Vascaína, aliás abraço Vaiande, você que me acompanha aqui também, não sei se ele vai estar me assistindo, mas fica o meu abraço para ele aqui. Cara, você olha o Vasco do meio para frente, você não tem nenhuma garantia, cara, você só tem o Paê, os pontas do Vasco não são pontas que, sabe, te garantam alguma coisa, que você vê que é de um bom nível, meia de construção você só tem o Paê, então assim, não sei se o Vasco vai sobreviver muito tempo, só segurando o jogo, é claro que um jogo ou outro, você consegue ter uma postura mais defensiva, marcar e sair em velocidade, em transição, mas um campeonato longo, cara, eu acho muito arriscado, muito arriscado, você ficar sobrevivendo de 0 a 0, 1 a 0, até porque muitas vezes esse 1 a 0 não vai ser a seu favor, sabe, eu sinto falta do Vasco com um ataque realmente forte, eu sinto falta de investimento para o ataque, é muito investimento em zagueiro, lateral, o volante e praticamente nenhum investimento certeiro no ataque, sabe, é, ah, mas Garoni, de repente na janela de meio de ano, cara, janela de meio de ano é muito longe, a gente falou isso aqui no ano passado, a gente alertou sobre isso aqui no ano passado, o Vasco fez a mesma coisa, a gente fez vídeo sobre isso inclusive esse ano, o Vasco fez a mesma coisa, contou que ia resolver tudo na janela do meio do ano e por 10 minutos o time não caiu, por 10 minutos, um golzinho faltando 10 minutos, é, o campeonato é longo, mas no fim dele a pontuação é do tempo todo, os 3 pontos da primeira rodada valem tanto quanto os 3 pontos da 38ª, então se você se afundar muito, às vezes você não consegue mais sair da lama, você atola de um jeito que você não sai mais, então é algo que o Vasco tem que ficar atento, o Vasco não tem opções ofensivas, isso me incomoda muito mais do que a chegada de qualquer jogador, até um termo que eu tenho utilizado aqui, me incomoda mais as não chegadas, muito mais do que reclamar da chegada do Hugo Moura, de qualquer outro jogador, a gente sempre vai debater, vai discordar, concordar aqui nas análises, mas me incomoda muito mais as não chegadas, porque a gente lista que quem chegou de atacante, que chegou do meio para frente no Vasco esse ano foram Adson, Cleiton e David, três, e três jogadores comuns, para a composição, a gente olha assim, se a gente for pensar isso em outro time, reservas, composição de elenco, agora, quando a gente vai olhar para quem saiu, saiu o PEC, artilheiro do time, o orelhão na reserva do PEC, Marlon Gomes, que jogou de ponta em alguns momentos, e tem essa característica mais ofensiva, Alex Teixeira, Figueiredo, ano passado já tinha vendido o Ignaldo, Sebastião Ferreira, já estamos em sete, chegaram três no mesmo nível, vai discutir que eu prefiro esse, prefiro aquele, mas se for botar em prateleira ali, está na prateleira igual de todo mundo, alguns talvez até abaixo, então saíram sete, chegaram três, isso me incomoda muito mais, muito mais, até porque já era uma necessidade, não é que era só repor quem saiu, não, precisava subir isso, já falei aqui, espero não passe uma informação errada, mas a última vez que o Vasco fez 100 gols em uma temporada foi em 2012, tem 12 anos que o Vasco não marca 100 gols, pô, 100 gols é muito, garoto, não é não, cara, Botafogo ano passado fez, Fluminense fez, Flamengo fez, Palmeiras fez, aliás, todo ano fazem, não é que fez ano passado, Atlético Mineiro faz o tempo todo, então assim, não dá para você imaginar você lutando por algo maior e nem que o Vasco não fez 100, fez 98, não, o Vasco faz 70, 60 gols, 80 gols num ano bom, sabe, então você é muito distante de um nível ofensivo mínimo, a gente está hoje celebrando o dia do nascimento do Roberto Dinamite, o Vasco inclusive lançou a camisa linda, linda a camisa que lançou, preta do Vasco, aliás, aceita, essa se vier para cá não vou sortear não, essa não vai para a promoção não, essa se eu, camisa de jogo eu não sorteio, camisa promocional eu boto aqui no bolão para a galera, camisa de jogo eu guardo todas, aliás, em breve teremos uma arara aqui atrás, é que nem pega, né, nem pega aqui atrás, era para ter uma arara aqui atrás com as camisas, mas até botei aqui em cima o meu coisinho de medalha, mais mini crack, mas nem aparece, tem que mudar essa estrutura aqui de fundo aqui de tela, mas, linda a camisa, aí a gente fala tanto de Roberto, tanto de Romário, tanto de Edmundo, tanto que o Vasco tem na história do futebol brasileiro, os maiores artilheiros da história do Campeonato brasileiro, cara, e não investe nisso, não investe em ter, não é só ter o Verrete, entendeu, acho que o Vasco tem um bom centroavante, mas não basta ter um, aliás, o Vasco sofreu muito tempo com times onde você só tinha Romário, só tinha Edmundo, é, tipo, início dos anos 2000 ali, que você tinha um time nota 5 e o Romário, sabe, para definir, então assim, é claro que não estou comparando, estou falando mais no sentido de gol, se você depender só de um cara, como dependeu do Cano em 2020, o Cano fez um monte de gol, mesmo assim caiu, né, então assim, acho que o Vasco precisa investir, já era para ter investido nessa janela, na anterior, do meio para frente, não dá para depender só do Paia, a gente já alertava para isso, o Paia não vai jogar 38 jogos, não vai jogar 90 minutos em todos, nem começou o campeonato, já sabe que ele não vai jogar porque está fora, então, é isso, o Vasco precisa, urgentemente olhar do meio para frente. Pablo Rubim falando aqui, você já tem informação sobre o valor pago, o Hugo Moura, eu li duas informações conflitantes, uma de 12 milhões e outra que seria bem menos, eu só lia de 12 milhões, seria acho que 2 milhões de euros, então seria nessa casa aí, mas oficialmente a gente só vai saber do balanço, a verdade é essa. Caio falando aqui, boa tarde, mestre, é aquilo, o Hugo Moura ou nada, o Hugo Moura, pelo menos temos o nosso volante bater dois, se bobear alguém que vez ou outra acerta um chute fora da área. Cara, o Hugo Moura, assim, ele até arrisca bem de fora da área, mas não é um cara de muitos gols na carreira também não, fez contra o Vasco, curiosamente, fez contra o Vasco, mas não é, não é tão frequente esses chutes não, dele. Reinaldo falando aqui, o Hugo Moura maior que Rodri, quem dera. Romero Coelho, só mudei o número do cartão, preciso refazer a assinatura por isso, vamos de like, galera. Obrigado, Romero, obrigado pelo carinho, irmão. Aqui, Petrônio Campos, acabei de deixar meu palpite no Bolão. Ah, galera, o Bolão já está rolando, tá? Quem é membro do canal, depois dá uma olhadinha na aba comunidade, que o Bolão para Vasco Grêmio está rolando. Amanhã, três horas da tarde é o limite. Abrir a live, ah não, até quatro horas, vai, antes da bola rolar, mas palpitou depois disso, esquece que está fora. Vini Lisboa, garone, 12 milhões de reais no Hugo, 3 milhões de reais no Kaique. Cara, no Kaique acho que eram oito, não eram três não. Se eu não me engano, no Kaique estava, o Juventus estava pedindo algo em torno de oito milhões, cara, deixa eu só confirmar aqui. Cara, então, eu acho que o Kaique ajudaria muito pouco, muito pouco. Deixa eu só ver aqui. Já fiz análise do Kaique aqui no canal. Não estou achando o valor do Kaique aqui. O Vasco queria pagar dois milhões, aqui uma informação que eu vi. A multa recisória, cara, é muita informação conflitante, né? Aí já vi uma outra aqui de dois milhões, mas, cara, entre 12 milhões no Hugo e 3 milhões no Kaique, eu não faria nenhum dos dois e pagaria 20 alguém para resolver. 20, 24. Para mim, nenhum dos dois valeria esse investimento, não. Rodrigo Tuller, mas se fosse escolher o dinheiro não é meu, vai 12 no Hugo, porque para mim vai chegar para ser titular. O Kaique, para mim, chegaria e seria banco. Rodrigo Tuller, boa tarde, Mestre, boa tarde, Rodrigo. Acho uma boa contratação, mas gasta mal esse Vasco, pois é, com o dinheiro do esforço dava para comprar ele, o Martínez, e ainda sobrava para o armador aí, a gestão financeira é péssima, exatamente. É o maior problema, assim, para mim, não o maior problema, mas um dos grandes problemas que a gente tem batido muito é isso aí, cara. Porque o grande problema, assim, você vai no, o Vasco dá alguns sinais no mercado que ele mesmo não sustenta. Porque quando você chega e paga 30 e poucos milhões no João Vitor, 20 e poucos milhões no Adson, qual o primeiro sinal que você dá? Opa, beleza, você normalizou pagar 20 milhões de jogador. E, assim, você também deixa muito claro que você não está se importando muito com o dinheiro. Porque, cara, eu não posso chegar, eu gosto de usar o exemplo do mercado mesmo, o mercado de verdade, que é o que a gente vai, que aproxima a gente da nossa realidade. Eu não posso chegar no mercado, pagar 300 reais numa garrafa de vinho, e almoçar salsicha. Nada contra salsicha, tá? entendeu? Eu não posso almoçar miojo, salsicha e tomar um vinho de 300 reais. Não faz sentido você investir alto, só para explicar o meu pensamento, você investir alto em alguma coisa e deixar outras um buraco. Então, você gerir o dinheiro não é gastar pouco, não é gastar mal, é exatamente você buscar gastar bem, é você equilibrar. Porque, cara, porque senão você fica inclusive gastando várias vezes, como eu disse aqui, no mesmo setor. Você compra, não dá certo, compra outro, não dá certo, compra outro, não dá certo. Quando você vai ver o que você gastou ali, você contratava dois bons em vez de cinco ruins. Aliás, até hoje, alguém, acho que foi ontem, alguém comentou, porque eu falei alguma coisa do Hugo Moura e tal, alguém foi, o pessoal sempre lembra disso, né? Ah, mas o Garoni falou bem do Matheus Ribeiro. Sempre que alguém quer falar mal de mim, aparece a análise do Matheus Ribeiro. E aí, entra muito do que a gente falou no início da live, que é a questão de contexto. O Matheus Ribeiro, por exemplo, chegou ao Vasco para ser reserva na última janela de transferência, onde quem já tinha jogado mais seis jogos não poderia se transferir, então você tem várias limitações ali. Era a janela de transferência nacional, onde vários jogadores não poderiam se transferir. O Vasco não tinha dinheiro porque não era SAF. O Vasco já tinha o titular, que era o Léo Matos, e o Vasco tinha dois, três dias para negociar para jogar uma Série B. Então, era o contexto de contratar um reserva para a Série B. Então, quando você faz algumas movimentações de graça, é claro que a cobrança e a análise é diferente. Ano passado tinha muito disso, né? Pô, você falou bem de não sei quem e falou mal do Orelhano. Foi sim, porque o Orelhano foi caro. Não é falar mal do Orelhano, é falar mal de quem contratou nesses moldes, pagando caro. O Capasso era a mesma coisa. As pessoas nem lembram que o Capasso passou pelo Vasco e já foi embora. Um cara que chegou depois de uma temporada no meio de tabela lá do argentino, uma temporada normal com vários erros. Eu tinha citado eles nos três jogos que eu vi dele, eu vi ele falhando. Chegou, fez a mesma coisa no Vasco e saiu. E o Vasco pagou caro por ele. Qual foi a solução do Vasco? O Maicon de graça. É o que eu falo do mercado te oferecer muitas vezes jogadores melhores e mais baratos. Quem ajudou o Vasco na reta final do Brasileiro do ano passado? O Capasso, que custou alguns milhões, ou o Maicon, que chegou de graça? O Maicon. Quem ajudou o Vasco na reta final do Brasileiro do ano passado? O Puma, que custou milhões, ou o PH que chegou de graça? O PH que chegou de graça. Então, nem sempre gastar dinheiro é a melhor saída. Aliás, se eu pudesse, eu não gastava nunca. Agora, você tem que ter um pouquinho mais de competência para você buscar no mercado o que você realmente te interessa. E não é só gastar, porque amanhã vai te faltar para outras coisas. E o Vasco passa muito por isso. Gasta muito no setor e amanhã fala que não tem como contratar. Ah, que o orçamento já foi... Não adianta você fazer um orçamento... Ah, vamos gastar 100 milhões. Gasta em 3 jogadores. Manda 15 embora. Claro que você vai ter problema. Falta, além de gestão financeira, acho que falta um olhar melhor para o futebol. Entendeu? Isso aí... Sei que... Eu sempre tento ser um cara... Eu não gosto de bater diretamente nas pessoas, porque é o trabalho das pessoas. Então, eu tento escolher muito bem as palavras que eu vou usar para fazer uma crítica a alguém. Porque eu acho que ninguém sai de casa para errar. Para mim, eu posso... Eu erro no meu trabalho constantemente. Muitas vezes eu falo alguma coisa aqui e falo, putz, não devia ter falado isso. Ou não devia ter falado dessa maneira. Ou poderia ter falado melhor. E eu imagino também que no trabalho de vocês é a mesma coisa e no futebol não é diferente. Agora, é constante isso no Vasco, né? Uma incapacidade que eu sinto de olhar realmente e conseguir fazer uma análise inclusive interna do que é necessário dentro do elenco. Porque é o que eu sempre falo aqui. Não adianta você ir no mercado comprar alguma coisa sem você olhar primeiro para o teu armário. Você tem que saber o que você tem para saber o que você precisa. Sabe? O que às vezes você já tem, mas você precisa de uma qualidade maior. Ou o que você simplesmente não tem e você precisa ter. e depois disso você tem que ir no mercado para você avaliar o que vale a pena você investir mais e investir menos. O Vasco ainda peca muito nisso. Vila em Lisboa. Quem quer falar mas não quer dar três reais por mês não merece ser ouvido. Então, eu não acho que o problema seja o valor e nem ser ouvido ou não ser ouvido não. Acho que às vezes as pessoas só querem reclamar, entendeu? E às vezes as pessoas têm a dificuldade de entender que não é ah, nossa, você está privando a liberdade. Não estou privando a liberdade de ninguém, cara. O conteúdo é de graça. O conteúdo continua sendo de graça, né? É isso que às vezes as pessoas não entendem. O conteúdo não é o chat. O chat é um plus. O conteúdo é isso aqui. A artezinha que eu fiz, os números que eu fui puxar, os jogos que eu fui ver, o tempo que eu gasto aqui, o tempo que eu gasto estudando. Esse é o conteúdo. E esse conteúdo é de graça. A pessoa tem a opção de pagar ou não por ele. Agora, para ter um plus, para você ter direito a Liga no Cartola, prêmio, desconto em livro, sabe? Vou participar dos nossos eventos lá na Rio Brasa, responder pergunta aqui, tirar dúvida, dar opinião. Pô, aí nada mais justo do que gastar 20 centavos aí por dia, né? Pelo menos. Ainda pode mandar 70 mensagens aqui no chat, não tem problema. Se eu puder ler aí 70, eu vou ler. E sai. Olha aí, garanão, esforça vai de interior pela direita. Falei disso na live. Não tem característica, mas é questão de termos ser movidos para isso, porque não tem poder de marcação para 5. Então, não acho que seja isso não, cara. É porque não tem meia, não tem interior. Nem acho que ele vai pela direita não, acho que ele vai pela esquerda mesmo. A questão não é que o esforça tem característica para isso, é questão que não tem outro jogador. Entendeu? Você não tem outro jogador para fazer isso. Ele ou o Prachedes ou o Matheus Cocão não faz muita diferença. Vão entregar a mesma coisa ofensivamente. Entendeu? Tomara que faça um jogaço e seja fora da curva, mas não é a realidade. Não é a realidade. Isso aí diz muito mais sobre a necessidade do Vasco do que sobre o esforço em si. Entendeu? O Vasco, na verdade, vai jogar um 3 volantes. Possivelmente, porque não tem outro meia para substituir o Paia, né? Nem minimamente. Douglas, Hugo Moura, Esforza, Paula. Paula. É um meio campo de Série A. Demoraram para 2 anos e meio para montar. Hugo Moura, Esforza... Esse é Paia, né? Bom, quando o Paia joga, beleza, mas o que eu lembro aqui, o Vasco precisa ter elenco. Não adianta olhar para 11 jogadores, não. E aí, quando o Esforza ou o Paia machucarem, entra Matheus Cocão para a Chedes, De Luca. Esse que é o ponto. Não adianta você ter um meio campo de Série A no time titular e um de Série C no banco. Albert, tem mais gente chegando de membro aqui? Deixa eu só passar aqui rapidinho. Marco Antônio Barcelos por aqui. Obrigado, Marco Antônio. Seja muito bem-vindo, querido. Lembrando, galera, manda lá no Cartola, hein? Galera que não está na Liga do Cartola, vai na aba Comunidade depois da live. Não sai da live, não. Vai lá na aba Comunidade, tem lá o link da nossa Liga do Cartola. Pede para participar assim que acabar a live eu vou aceitar todo mundo. Beleza? Então, corre lá e manda o palpite lá no bolão do Vasco Grêmio também, valendo uma edição do 1898 em diante e uma réplica impressa da resposta histórica do Vasco que completou 100 anos semana passada. Então, quem é membro, quem já está como membro, vai lá. Quem não é membro, vira membro aí. André Ribeiro, novo membro do canal. Obrigado, Xará. Obrigado pelo carinho, cara. Ronaldo Albuquerque por aqui também. Obrigado. Muita gente colando hoje aqui. Valeu mesmo. Mafias, é isso? Mafias também. Novo membro ou nova membra? Não sei. Obrigado. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Vinícius Santos, membro por oito meses. Salve, mestre. Cheguei agora. Pergunta rápida. Curtiu? Pô, cara, falei muito sobre o Hugo Moura aqui. Resumo curto também assim como uma pergunta, mas já falei sobre ele em duas lives, né? Essa aqui é a segunda. Hugo Moura pelo Hugo Moura. Curti, mas acho que o mercado tinha opções melhores e mais baratas do que ele ou piões melhores do que ele. Dá uma olhadinha no início da live aqui que eu explico bem melhor a minha opinião sobre ele. Só assim ou não, acho que fica muito raso a análise. Teomário Vieira Lima, novo membro do canal. Seja muito bem-vindo, Teomário. Obrigado, cara. E Renato Alamino, novo membro. Galera, obrigado. Obrigado pelas mais de 1.400 pessoas aqui também. Até a GGG, muito tempo falando. Deixem o like, que isso ajuda muito o canal a crescer, a trazer mais gente para cá. Como está crescendo, mais de 20 membros chegando só na live de hoje. Possivelmente, possivelmente, batemos 700 membros no canal. Galera, obrigado demais pelo carinho de vocês. Valeu mesmo. Lembrando, para a galera que chegou depois, esse ano teremos bolão em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, valendo pelo menos uma edição do 1898 em diante, livro que conta a história do Vasco. Façam como o Paier e leiam o livro sobre a história do Vasco. Não que o Paier tenha lido o meu livro, mas se ele leu algum livro, foi o meu. Se ele não leu, foi possivelmente conteúdo da assessoria de empreendedores. do Vasco, mas livro sobre a história do Vasco é o 1898 em diante. Quem quiser comprar, o link está na descrição, está aqui no chat também. E quem quiser concorrer, levar ele de brinde, só virar membro do canal. Aliás, se você virar membro hoje do canal e for membro até o fim do ano, você vai gastar menos do que o valor do livro. E você tem 38 chances de ganhar o livro ao longo do ano pelo bolão. Então, aproveita, vira membro, vai brincar, vai participar, ainda tem a chance de ganhar pelo Cartola. Então, muito mais chance aí para vocês. Vocês apoiam o canal, concorrem a prêmios e se divertem, brincam, troca ideia aqui no chat, troca ideia no nosso Telegram também. Tem um grupo no Telegram só dos membros, está lá na aba comunidade também, os novos membros que estão chegando. Dá uma olhadinha lá que é só clicar no link e entrar no nosso grupo. Beleza? Filipe Coelho por aqui também. Galera, muito membro hoje. Obrigado demais pelo carinho de vocês, galera. É isso que faz o trabalho valer a pena. Valeu mesmo. Deixa eu voltar aqui para os comentários da galera. Ainda tem Jair que vai voltar junto do Paulinho, mas só ano que vem. Eu não estou contando com Jair e Paulinho para esse ano, não. Para mim, Jair e Paulinho se aparecerem reta final de brasileiro e recuperando forma física. Joelho é muito complicado, cara. Joelho... Ainda mais para futebol, entendeu? Porque você tem muitas ações que são sem controle do jogador. Você pode ter um impacto, pisar diferente, você tem um salto, você pisa num gramado irregular. Então, até você ter segurança para fazer isso, demora bastante tempo. Você não voltar e ter risco de ter uma outra lesão, o que é muito pior. Então, eu particularmente não conto com Jair e Paulinho para esse ano ainda não. Vim em Lisboa, garoto, uma coisa que também é fato. É quase impossível tirar jogador do Atlético Paranaense. Mora em Curitiba e segue o Petralha e é idolatrado aqui por isso. Talvez por isso o alto valor no Hugo que é bem utilizado. Pois é. Normalmente vende para fora o Atlético. O Atlético normalmente vende para fora. O que eu falo? O alto valor no Hugo nem acho que seja tão alto pelo Hugo, não. É assim, você está tirando um jogador de um outro time de Série A que é utilizado, etc. e tal assim. Não existe um valor pré-estabelecido. É negociação. A não ser que tenha em contrato uma multa, mas normalmente essas multas são acima dos valores realmente de mercado. Exatamente para ninguém pagar. É muito mais negociação. agora, esse valor existem, ao meu ver, outros nomes que poderiam ter sido investidos assim como é o mesmo caso do Esforza. O valor investido no Esforza ou você investe para solucionar ou você investe em quem vai solucionar. Esse para mim é o ponto. Talvez o maior problema do Hugo não seja o Hugo em si ou o valor do Hugo em si. Mas sim o fato do Vasco já ter feito outros investimentos no mesmo setor e você continuar tendo que contratar. Entendeu? Deixa eu ver aqui rapidinho. Jefferson Lima. Vasco precisava de oito reforços. Trouxe um e agora precisa de oito reforços. Galera dando a cornetada aqui também. Faz parte. Marcos Vasco. Estou de volta, mestre. Obrigado, Marcos. Temos uma temporada minimamente mais tranquila. Saudações Vasco. Aliás, cara, sobre ter uma temporada minimamente mais tranquila e eu falei aqui que teremos pré-jogo a partir de amanhã em todos os jogos do Brasileirão um material que eu vou preparar para amanhã é exatamente eu vou fazer um comparativo cara, dos resultados do ano passado para esse. A gente vai fazer uma planilhinha. Não é a planejada que muita gente faz, não. Mas o que o Vasco conseguiu de resultado no ano passado que foi o limite do limite para não cair. E a gente vai comparando rodada a rodada se o Vasco está acima ou abaixo do ano passado. Não só tipo assim ah, na primeira rodada ganhou e agora ganhou também. Não. Por exemplo, Vasco e Grêmio em São Januário. Mando de campo do Vasco. O Vasco ganhou ano passado? Ganhou. 1x0 o gol do Verrete. Beleza. Então o Vasco fez mais 3 nesse duelo ano passado. E aí amanhã se o Vasco conseguir vencer vai igualar. Ou seja, vai estar igual ao ano passado. Para a gente saber ao longo da temporada se o Vasco vai estar margeando acima ou abaixo do desempenho do ano passado. Não rodada a rodada mas adversário por adversário. Deu para entender? Amanhã então vou montar essa planilhinha com jogos do Vasco esses primeiros 10 jogos talvez do Vasco no Brasileirão. Como foi o desempenho contra esses times como mandante ou como visitante na temporada passada e se a gente vai bater acima ou abaixo ao longo do Brasileirão para a gente entender bem o momento real do Vasco. Então teremos isso aqui a partir de amanhã então fiquem ligados no pré-jogo fica meu convite aproveitando a audiência alta hoje. O pré-jogo é curtinho tá? 40 minutinhos meia hora quero abrir o pré-jogo 3 horas 3 e 10 talvez e aí a gente vai até perto do jogo ali. Dependendo de como desenvolver aqui mas não vou ficar só falando como hoje eu vou preparar um materialzinho algumas estatísticas e tal para a gente trazer algumas informações para a galera aqui acho que vai ser legal espero que vocês participem e aí vou aproveitar e dar meu palpite também lá para 1xbet para a galera participar. Deixa eu só ver uma coisinha aqui Ah pronto agora os patrocinadores estão na tela direitinho a Rio Brás estava tampada ali agora conseguiu organizar pronto deixa eu voltar Márcio Vieira cheguei tarde depois vejo o início valeu Márcio alguma notícia da reunião do Pedrinho com a 777 face a face não cara eu não tenho nada eu vi que o Edmundo comentou alguma coisa cara sou super fã do Edmundo cracaço é meu maior ídolo no futebol o Edmundo é meu maior ídolo no futebol o cara que eu mais vibrei na minha vida foi o Edmundo mas não sei se é a melhor pessoa para trabalhar com informação assim não tem sido pelo menos não é da área e muitas vezes acaba se excedendo trocando os pés pelas mãos repito aqui amo o Edmundo amo de verdade assim é craque para mim é o cara que marcou a minha infância muito do que eu sinto pelo Vasco e vivo pelo Vasco e minha vida depende muito do Vasco meu trabalho é pautado nisso foi moldado pelo Edmundo na década de 90 tenho foto com o Edmundo tenho autógrafo do Edmundo é o cara que eu mais vibrei na vida mas infelizmente não concordo com a maioria das coisas que rolam assim depois então assim rolou ali depois uma notícia que o Edmundo falou que o Pedrinho deu ultimato e tal acho que não dá para a gente tratar muito como notícia também mas eu não tenho informação sobre isso Marco Antônio Marcelos pior de comprar jogador que não resolve comprar pagando caro uma incompetência absurda falamos um pouquinho já bastante sobre essa questão financeira e tal do Hugo Teomário valeu a pena liberar o Yuri Lara de graça ano passado para pagar 12 milhões no Hugo Moura agora não concordo esse teu comentário pesa muito Teomário concordo muito com você acho até que o Hugo tem mais qualidade com a bola nos pés do que o Yuri assim acho o Yuri mais marcador e o Hugo melhor com a bola nos pés mas é o que a gente fala toda decisão você tem que botar na balança você pode olhar os prós e os contras e aí na balança vai ter que botar um custa zero você já estava lá é só renovar contrato dar talvez um aumento salarial nada mais justo para jogar a Série A e o outro você tem 12 milhões para pagar que ainda vai ter que pagar o salário que é alto também então assim nessa tua pergunta Teomário que eu achei muito boa porque é um cara da mesma função que estava no Vasco sem contar que ele já estava ambientado e é vascaíno tem um peso grande isso também mil vezes ter mantido o Yuri do que trazer o Hugo e aí eu repito só para a galera que às vezes roda aqui vai e vem repito aqui não acho o Hugo mau jogador não acho que o Hugo hoje vai ser titular inclusive do Vasco mas mas não com aquela convicção de que vai ser o cara que vai dominar o meu campo do Vasco não que o Yuri fosse também mas aí entra o peso dos 12 milhões por isso que eu falei até aqui quando a gente fez a análise do Hugo não só hoje mas na quinta-feira o que acaba pesando muito é o custo ah mas o mercado é assim é assado pô beleza mas se você tinha um Yuri já no elenco que já estava lá que você não tinha que pagar nada é isso aí um ano e meio menos de um ano e meio atrás você precisa avaliar melhor para você manter você não tem que ir no mercado para quando for pagar você contratar alguém que resolve você gastar em quem resolve e não gastar alguém que seja no fim das contas na mesma prateleira de quem já estava Nelson Rocha viva Garoni nunca sei se ainda sou membro se você está comentando no chat você é membro esse é o ponto se você está no chat você é membro se você não está no chat não é membro é por tudo que eu já até expliquei aqui né Ronaldo Albuquerque saudações Mestre Garoni saudações Ronaldo obrigado pelo carinho apesar de tudo confio que esse ano pode ser diferente tenho fé acompanho seu trabalho há um tempo e resolvi prestigiar seu trabalho que é excelente muito obrigado obrigado de verdade até quando eu falei aqui da questão da galera que às vezes reclama do chat fechado repetindo o conteúdo é de graça para todo mundo se você me mandar mensagem no Twitter no Instagram em qualquer lugar aqui no no YouTube mesmo se eu tiver tempo eu vou responder entendeu se for alguma coisa que eu não respondi que eu não falei eu respondo com o maior prazer galera que já me mandou DM no Instagram sabe que eu respondo mesmo então a questão nunca foi privar ninguém de comentar muito pelo contrário é só uma questão de organizar e se Deus quiser ainda vai chegar um dia que a gente vai ter que subir o nível dos membros porque vai ter tanta gente como membro do canal que nem assim a gente vai dar conta enfim mas daremos um jeito e aí é facultativo quem quiser e puder apoiar o canal vai ser sempre muito bem-vindo eu vou fazer de tudo pra dar premiação e oportunidade pra todo mundo e quem não puder eu super compreendo só de estar aqui assistindo dando like se inscrevendo no canal já é um baita apoio também foi o que eu falei pô não quero virar membro mas quero apoiar cara compra o livro você vai ter lá você vai comprar um baita material vai ajudar a divulgar a história do Vasco uma coisa que eu sempre falo que uma das maiores tanto que o livro não tem online não é um livro que você tem em ebook por exemplo que eu faço questão de ser em papel eu gosto que seja no papel exatamente porque daqui 100 anos eu gosto de pensar que eu não vou estar mais aqui mas o livro vai estar em algum lugar na estante de alguém num sebo entendeu porque não se queima livro não se joga fora livro então eu gosto de pensar que o papel por mais que vai dar uma tracinha ou outra ali vai dar uma amarelada pode rasgar um pouquinho mas a gente tem graças a Deus mais de 3 mil livros vendidos já então em algum lugar alguém vai estar lendo a história do Vasco que a gente pode escrever agora então quem não puder virar membro não quiser achar que não vale a pena achar que não é legal enfim prestigia comprando o livro e quem é membro também quiser comprar o livro isso ajuda demais a gente aqui também a manter nosso trabalho compra e manda para o Paê vai que o Paê não leu esse leu outro compra e dá para ele o Igor até pegou também a coisa sobre o Yuri já respondi Igor meia da dúvida 12K pelo Hugo Moro ou pelo Martínez Martínez apesar de serem jogadores bem diferentes Martínez é muito mais um interior um 8 joga um pouquinho mais avançado mas para investir o Vasco precisa dos dois então se fosse para gastar em um eu gastaria no Martínez sem dúvida alguma Camila já era meia mas meu cartão inspirou eu não conseguia alterar pelo iPhone estou de volta obrigado Camila lembrava de você não temos muitas vascaínas aqui mas temos algumas então a gente acaba gravando e é muito bom ter vocês aqui aliás fica meu convite para as vascaínas participarem mais aqui do canal é sempre bom ouvir a voz de vocês por aqui até porque eu sempre falo futebol é sentimento futebol é a forma como você é impactado pelo jogo então por isso que as análises são sempre diferentes eu posso assistir o jogo de um jeito você de outro o outro de outro a gente vai estar um do lado do outro e o sentimento ao longo do jogo vai ser diferente então quanto mais gente e mais diversificado for melhor o debate melhor as visões que a gente tem aqui obrigado Camila seja muito bem vindo de volta Fernando Zanata por aqui também Albert Lincoln na sua opinião o Vasco não é bem visto no mercado de transferências qual o motivo de não conseguir contratar jogadores como Martins Kaique e outros no mercado interno eu não acho que o Vasco não seja bem visto não pelo menos até onde eu sei o que o Vasco tinha pendente com alguns clubes já foi quitado agora eu não acho que o Vasco não consegue contratar acho que o Vasco bota alguns valores e os clubes vão aceitar ou não e isso cara nem sempre parte de um problema do Vasco eu já até falei isso aqui em outros momentos eu uso muito exemplo nosso eu gosto de trazer muito para o nosso mundo que acho que fica mais fácil de aceitar porque a gente às vezes trata o futebol como algo distante da gente e é um trabalho como o nosso trabalho é mas a gente não pode esquecer que tem as escolhas dos jogadores também teve o André Silva André Silva não é que escolheu ir para São Paulo por exemplo e os jogadores escolhem ir para onde eles querem ir você tem vários fatores se você tem o fato do Vasco nos últimos anos ter brigado sempre contra o rebaixamento isso pode ter uma pulga atrás ali para o jogador de olhar para o Vasco e falar pô beleza tem dinheiro tem investimento agora mas não sei se é estável o suficiente para eu chegar e jogar na bola você tem o fato do Vasco não jogar competições sul-americanas tanto que recentemente acho que foi o Galdamis e o Verrete falaram sobre isso sobre recolocar o Vasco em competições internacionais isso tem um peso é uma vitrine é uma vontade que os jogadores têm o Kaique por exemplo na verdade é o que parece foi o Vasco que abandonou a negociação não foi uma questão do Vasco não conseguir possivelmente surgiu o nome do Hugo Moura no meio do caminho enquanto negociava com o Kaique o Vasco opa peraí prefiro contratar o Hugo Moura e aí eu concordo eu prefiro o Hugo Moura do que o Kaique também e o Vasco direcionou as suas ações para o Hugo Moura e a partir do momento que trouxe o Hugo não tem por que negociar com o Kaique o Martínez Martínez foi para o Fortaleza o Fortaleza perdeu o Caio Alexandre aí eu não posso te responder se foi um desejo do Martínez se foi um valor mais alto do América mas a notícia perdão um valor mais alto do Fortaleza ao América mas a notícia que a gente tem pelo menos foi que o Vasco tentou o empréstimo do Martínez então assim o Vasco pelo que a gente tem de informação o Vasco teria tentado o empréstimo e o Fortaleza a compra e aí o América obviamente optou pela venda dele e não pelo empréstimo dele porque correu de perder de graça depois então não acho que essas negociações indiquem que o Vasco não é bem visto no mercado eu só acho que o Vasco na verdade em muitos momentos pelo histórico recente de quedas de instabilidade agora você tem inclusive essa rixa por assim dizer de SAF e associativo de as pessoas não estão dando muita ideia agora que o Josh veio para o Brasil até falei sobre isso aqui quando a gente fez um vídeo sobre a entrevista do Pedrinho que eu falei você tem outras SAFs no Brasil que você tem algumas referências até para direcionar o Ronaldo no Cruzeiro é o Tex no Botafogo então são algumas SAFs que você tem uma participação você tem uma presença maior que está na arquibancada e no Vasco a gente não tem isso isso de uma certa maneira gera uma instabilidade o Vasco nesse momento não tem diretor executivo então você vai negociar com o Lúcio que não tem experiência nenhuma nisso então isso também muitas vezes pesa aí você sobrecarrega a aprovação tem que vir da 777 você tem que negociar também junto com a comissão técnica para ver quem é a melhor opção então sim o Vasco também se coloca numa situação que não é das melhores mas nesses casos específicos eu acho que não passou por uma questão de visibilidade de mercado mas sim o Vasco desistindo do Kaique por ter aparecido o nome do Hugo e o Martínez o Vasco tentando o empréstimo sabe-se lá porquê eu teria tentado da compra já que era para comprar o Hugo compraria o Martínez ou compraria os dois enfim e é isso Mafias aqui salve Felipe Coelho novo membro do canal obrigado galera vou até passar aqui rapidinho porque é muita gente Silvio Martins novo membro do canal também obrigado pelo carinho PJ novo membro do canal também obrigado cara Vitor Bilho novo membro galera sensacional eu fiz a live hoje totalmente vou fazer uma live sábado eu ia fazer a live mesmo antes do Hugo Moura já esse conteúdo que eu preparei aqui com as estatísticas eu preparei ontem vou falar porque o Hugo Moura está mais próximo acabou que saiu a confirmação antes e aí juntou tudo e a gente tem esse pré-brasileirão amanhã já começa o Vasco hoje já começa o brasileiro então já acabou que a galera já voltou as atenções de volta para o futebol obrigado até falei que ia fazer uma live de uma hora temos aí uma hora e meia e obviamente não acabei a live PJ mandou um superchat que obrigado querido mexe esses valores altos que o Vasco paga em jogadores medianos pode prejudicar futuras negociações com jogadores melhores sim prejudica no sentido de que o dinheiro não é infinito o dinheiro não é infinito você tem um orçamento de tanto você tem que trabalhar dentro daquele orçamento é claro que eu já até falei isso aqui num outro momento numa outra live eu não consigo entender até ela conversando com um amigo ontem ele falou pô é que agora tem que visar um lado mais financeiro da coisa e é isso que me pega um pouquinho que eu não consigo entender ainda ao certo o que pensa a 777 sobre futebol porque o Vasco faz altos investimentos em jogadores que dificilmente você vai ter esse retorno com venda entendeu porque assim não são investimentos em promessas de 16 17, 18 anos e você não vende para o mercado europeu ou seja para a elite do mercado europeu que é quem paga muito jogadores de 27 anos de 26 anos então quando você contrata um João Vitor um Adson que já foram na Europa e voltaram cara esses caras o Vasco tem que ser campeão brasileiro com ele sendo destaque para esses jogadores irem para um grande clube europeu e dificilmente vão só você ver que o Gabigol não voltou para a Europa Pedro não voltou para a Europa e a galera não voltou e não volta exatamente porque para eles não vale a pena às vezes se jogar num 12º colocado na Premier League como Scarpa fez quando foi para lá às vezes vale mais para ele ficar no Flamengo e ser ídolo e aqui eu não entendo então o porquê de pagar tão alto em alguns jogadores porque o retorno técnico que eles dão a gente pode até discutir se é bom ou se é ruim mas eu acho distante do valor que vai ser pago e o retorno financeiro também é muito improvável que aconteça então sinceramente eu não consigo entender esses altos valores assim eu não posso eu não posso ser leviando aqui e fazer acusações entendeu mas às vezes me dá a sensação de que é uma maneira de você bater logo a meta de investimento entendeu tipo assim qual a obrigação por contrato investir 120 milhões em futebol esse ano ah beleza 40 milhões nesse aqui 30 milhões nesse aqui mais da metade já foi sabe parece que muitas vezes o futebol é pensado dessa maneira e aí ou é e aí tem duas questões aqui olhando pra esse nesse viés aí ou a avaliação é muito ruim o que também pra mim tem um peso grande porque nós estamos falando em altos valores em jogadores medianos mas talvez lá dentro a avaliação seja de que eles não são medianos esse é o ponto né porque se internamente quem faz a avaliação entende que eles são acima da média e vale o investimento na cabeça deles vale o investimento não estão investindo em jogadores medianos estão jogando lá pra cima estão realmente mudando o patamar eu não vejo dessa maneira e aí quem está gerindo o dinheiro acredita na avaliação de quem fez essa análise e ele acha que ele está gerindo bem o dinheiro dele é o que eu já até falei acho que hoje na live o que me preocupa muito é a incapacidade de você olhar internamente quais são os seus erros internos quais são as suas necessidades internas e eu acho que existe talvez ali dentro um ego acho que talvez seja isso um ego muito inflado incapaz de entender que não está funcionando internamente esse tipo de análise entendeu aliás acho que o Vasco acerta mais quando contrata jogadores livres do que gastando dinheiro está aí Maicon PH Payet Medel essa turma toda chegou aí de graça de graça enfim eu acho que é um pouquinho de cada e claro que afeta lá na frente porque uma hora quem cuida do dinheiro vai falar pô mas eu já te liberei tanto e aí o que entra meu ponto que eu já citei em outro momento é para a 777 não é interessante gastar esse dinheiro todo sem resolver os problemas porque vai chegar num determinado momento que para ela o negócio para começar a dar dinheiro vai ter que investir mais dinheiro porque senão você vai de novo correr risco de rebaixamento de novo correr risco de ficar fora de competições internacionais de novo correr risco de perder o torcedor cara e assim isso tem um impacto muito grande que eu inclusive sinto isso esse mês do Vasco parado sem jogar sem disputar nada sem contratar ninguém impactou o canal tanto que vários dos membros que estão aparecendo aqui que chegaram estão voltando muita gente que ficou sem consumir conteúdo pela primeira vez no mês a gente está batendo mais de mil pessoas simultâneas na live a gente está aí mais de 1300 pessoas uma hora e meia de live o tempo todo a gente bateu mil com cinco minutos de live a gente está com mais de mil o tempo todo o mês inteiro não foi assim isso o clube sente também não por causa de live mas consumo de maneira geral de conteúdos do Vasco de material do Vasco de produtos do Vasco sabe tudo isso tem um impacto com patrocinadores então assim a 777 não pode perder isso então eu não consigo entender o porquê de se fazer isso porque muitas vezes o retorno técnico não vem o financeiro dificilmente vai vir também então acho que passa muito pela análise também do que é realmente necessário dentro do clube Paulo Loves mandou um baita superchat aqui pagou a gelada do fim de semana obrigado Paulo o clube deve contratar os jogadores e colocá-los à disposição do técnico ou deve contratar apenas quem o técnico pedir falo isso por causa do esforço talvez a SAF perca dinheiro pela pouca utilização dele boa pergunta Paulo a gente já debateu isso aqui em outros momentos mas é sempre bom a gente voltar nesse assunto aqui acho que a primeira coisa que a gente tem que entender até quando eu fiz o curso de análise de mercado da CBF a gente falou muito sobre isso não existe nenhuma decisão de maneira individual no futebol a gente falou muito nesses últimos meses sobre Alexandre Matos ano passado a gente falou muito sobre o Paulo Brax e eu sei que o torcedor quando acontece alguma contratação que dá certo ou não dá certo direciona para o diretor de futebol por exemplo mas a grande verdade é que não existe uma contratação que passe só por uma pessoa e eu até citei uma entrevista do próprio Matos antes de chegar ao Vasco que ele fala sobre a chegada do Gustavo Gomes ao Palmeiras que foi ele quem contratou mas ele ficou sabendo o Gustavo Gomes a partir da imprensa ele foi viu gostou beleza tem o ok do Alexandre Matos ele foi lá e contratou não ele levou lá para o departamento de análise do time para o departamento de análise que aí sim tem uma avaliação técnica sobre o jogador para ele preparar o material para conhecer e falar vale a pena ou não vale aí internamente deram ok deram ok leva para o Filipão se eu não me engano que era o treinador na época Filipão o jogador é esse aqui e aí mostra para ele o material que foi preparado pela comissão pela perdão pelo analista de mercado analista de desempenho ah me interessa gostei do jogador muito bom ok da comissão técnica leva para o presidente do clube presidente o jogador esse aqui interessa para a gente Filipão deu ok o analista também o jogador é assim sensação está no clube tal custa x temos dinheiro aí entendeu como é que funciona o processo então assim você não contrata um jogador só pelo clube só através da SAF só através da 777 e nem você contrata só porque o treinador pediu o treinador pode pedir o jogador mas possivelmente isso vai passar para o analista da 777 pelo analista do Vasco vai passar por uma comissão as pessoas outras pessoas vão avaliar não é assim o Ramon Dias pediu o jogador tal temos que contratar beleza vai lá e contrata não todo mundo tem que dar ok nisso entendeu e muitas vezes alguém vai sugerir no meio do caminho olha ao invés desse esse é o trabalho do analista de mercado por exemplo o Ramon Dias pediu o jogador x ou qualquer treinador e aí chega o analista olha dentro desse perfil ou chega o diretor executivo e fala olha para o analista temos alguém dentro desse perfil mais barato que você pode me sugerir aí o cara vem com 3 4 nomes por exemplo olha dentro desse perfil nós temos fulano 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 entendeu então assim nunca uma contratação é uma escolha individual de ninguém entendeu isso poderia acontecer até antigamente no associativo até mais lá para trás quando você tinha aquela figura do vice-presidente vice-presidente de futebol Eurico Miranda Eurico que ia lá tomava decisão ele e ele mas era o jeito de Eurico entendeu ele chegava lá ele negociava mas na época você não tinha analista de mercado não tinha analista de desempenho sabe o treinador você tinha até o treinador tinha uma era muito mais um cara do campo do que de gerir elenco né ele sim trabalhava com o que davam para ele era uma outra época mas hoje em dia não né hoje em dia o diretor executivo por exemplo não é um diretor técnico o diretor executivo ele serve para negociar para fazer esse meio campo entre campo diretoria diretoria outras diretorias né muito mais que realmente ele avaliar se é bom ele pode até dar o palpite dele mas a avaliação técnica é de um de um de pessoas com conhecimento técnico sobre o assunto entendeu então assim é isso não tem nem contratação que parta só do clube ou não deveria ter e nem contratação muito menos contratação que parta só do treinador até porque o treinador não negocia com ninguém ele pode só sugerir então se algum treinador sugerir algum jogador para ele chegar ao clube alguém vai ter que dar o aval porque alguém que vai negociar e não é o treinador até porque o dinheiro não é dele o dinheiro é do clube então no caso da SAF então sempre vai ter outros cortes ali para você filtrar a chegada ou não de um jogador espero que tenha respondido Paulo espero que tenha sido mais claro em relação a isso e aliás para a galera que também não sabia como funcionava espero que tenham entendido aproveita e deixa o likezinho no vídeo aliás o Remo Noronica deixa o like galera por favor deixem o like no canal o Vinho está falando aqui Yuri lá saiu em 2022 assim ninguém falou nada diferente não tanto que eu falei que ele disputou a Série B foi para a Série A independente do Yuri sair em 2022 ou não é a mesma diretoria tá gente em 2022 já era a SAF no comando do clube já era perdão já era a 777 no comando do clube esse é o ponto ninguém está falando que Yuri saiu em 2023 não e o Jair não chegou para a vaga dele o Jair chegou no Vasco jogando de interior pela direita o Jair foi virar primeiro volante agora com o Ramon o Jair não chegou para a vaga dele tanto que o Vasco teve durante muito tempo o Rodrigo de primeiro volante na verdade quem chegou para a vaga do Yuri foi o De Luca que teve a lesão no primeiro jogo dele e parou de jogar o restante do ano é Nelson Rocha algum jogador que poderia ser reserva do Paia dentre esses disponíveis já fizemos análise aqui tem uma análise aqui no canal sobre isso Nelson tem uma live só sobre isso aqui duas lives atrás eu acho início da semana possivelmente tanto que o Jair fala aqui mas certeza se o Ramon tivesse chegado no início do ano passado não liberava o Yuri possivelmente não mas não dá para gravar Igor Meda fugindo do assunto aqui Mestre Garone você fez o Open esse ano ou saiu do CrossFit cara eu estou meio aposentado do CrossFit eu vou lá só para ver a galera até treinei ontem anteontem eu treinei ontem eu fui lá também ver a galera minha filha adora ficar lá brincando mas eu não fiz o Open não eu estou meio desanimado de CrossFit meu negócio está minha meta para 2024 é triatlon 2024 e 2025 a minha meta na verdade é fazer o Ironman 70.3 ano que vem no Rio ou ano que vem ou em 2026 eu quero fazer com 40 anos eu faço 40 anos em setembro do ano que vem então se eu fizer o Ironman do Rio no ano que vem eu não vou estar com 40 ainda vou estar com 39 eu acho que vai ser muito cedo também para mim então a minha ideia é em 2026 no meio do ano quando eu ainda estarei com 40 anos completar o Ironman mas eu continuo fazendo CrossFit eu faço o que eu gosto faço por causa de encontrar a galera mas eu tive uma lesãozinha na coxa correndo a galera fala que CrossFit machuca e machuquei correndo é um excesso de treinos que eu fiz em sequência nas últimas semanas fui no Rio subi a Vista Chinesa correndo e aí deu 5 quilômetros subindo mais um quilômetro embaixo 6 quilômetros mais 6 quilômetros para voltar foram 12 km no dia seguinte eu fui nadar nadei 1600 metros no mar e na semana seguinte voltei treinando forte também meu posterior as duas pernas na verdade deu uma embolada aí eu estou devagarzinho mas não fiz o Open não até acho que eu fiz um Open não fiz não não fiz não já estava treinando meia boca ali PJ você acha que o Vasco além de mapear mal o mercado mapeia mal suas próprias deficiências sim até falei sobre isso volantes e pontos é prioridade desde janeiro todo mundo vê menos a diretoria ponta é prioridade no Vasco desde 2019 eu brincava aqui que o Vasco não tinha um ponta não contratava um ponta titular desde 2019 que tinha sido o Rossi depois o Vasco foi e contratou o Rossi de novo no ano passado o Vasco normalmente forma pontas Marrone Thales Magno Vinícius Gabriel Peck Figueiredo Paulinho que no Vasco era mais ponta hoje é mais segundo atacante mas o Vasco sempre teve a dificuldade de ir no mercado contratar e continua mas até falei sobre isso o Vasco tem a dificuldade muito grande de olhar internamente e se você não consegue ver deficiência interna você nunca vai bem no mercado vou usar a analogia de sempre se você não sabe o que tem na tua geladeira ou no teu armário você vai pro mercado às cegas se você não sabe que tá faltando feijão no teu armário não adianta você se programar a fazer uma feijoada você vai no mercado vai voltar com carne linguiça e vai voltar sem feijão então você tem que saber primeiro olhar dentro ver o que que falta diga um sábio garone será que dá pra ficar entre os 10 primeiros nesse brasileirão se reforçar dá se não reforçar não o campeonato é muito longo pra gente em abril falar o que que vai acontecer em dezembro porque muda treinador muda elenco e não é só do Vasco não de todo mundo o time que começa não é o time que termina até como exercício rapidinho aqui vou até fazer isso no ao vivo aproveitar aqui que já que a nossa audiência segue grande vou só ver a escalação do Vasco no primeiro jogo do Brasileiro do ano passado e comparar com o Vasco que fechou o Brasileiro do ano passado o Vasco contra o Atlético Mineiro jogou com vamos lá Léo Jardim beleza Léo Jardim continuou Léo Jardim foi o goleiro do Vasco contra o Red Bull Baragantino na lateral direita foi o Puma contra o Red Bull Baragantino já foi o PH então já temos uma mudança vamos lá contra o Atlético Mineiro jogou Bambu e Léo na linha defensiva contra o Red Bull Baragantino foi Maicon e Medel mais duas alterações no time então da linha de quatro do Vasco três já mudaram da linha de quatro defensiva do primeiro jogo pro último jogo três mudaram o único que ficou foi o Piton que foi uma boa contratação do Vasco o meio campo do Vasco contra o América Mineiro foi Rodrigo Andrei e Jair falei que o Rodrigo tava de primeiro volante Rodrigo Andrei e Jair o Vasco terminou o ano com Jair Prachedes e Marlon Gomes só o Jair continuou e o Jair mudando de função terminando o ano como primeiro volante que até então era o Zé Gabriel inclusive foi uma mudança do último jogo que não vinha sendo titular o Jair tanto que o Zé Gabriel entra no segundo tempo na vaga do Jair então Jair Prachedes e Marlon Gomes fechando o ano no ataque do Vasco contra o Atlético Mineiro foi peraí foram duas alterações aqui no meio campo né contra o Atlético Mineiro o Vasco jogou com Peck Alex Teixeira e Pedro Raul o Vasco fechou o ano com Payet Peck e Verrete mais duas alterações então dos onze titulares do Vasco na estreia do Brasileiro só quatro terminaram o ano como titulares isso aí no último jogo né Léo Jardim Piton Jair e Gabriel Peck desses quatro dois não estão mais no Vasco inclusive aliás o Jair tá só que machucado e o Peck vendido então assim é o que eu falo que eu sei que a galera adora essa pergunta o que dá pra esperar do time e tal é padrão jornalismo se você entrar em qualquer site agora tem lá a projeção dos times brasileiro e tal mas a grande verdade daqui três meses os vinte clubes já mudaram drasticamente de treinador de modelo de jogo de jogadores entendeu então é é isso dá pra ficar entre os dez primeiros dá com o time de hoje não com o elenco de hoje principalmente não se contratar dependendo de quem contratar sim é deixa eu ver aqui mais um comentário diferente o elbert limpo dando palpite aqui Vasco 2 a 0 amanhã verrete esforza eu ouvi um amém eu fecho agora não precisa nem ter jogo pode aliás 1 a 0 eu fecho agora não precisa nem ter jogo amanhã estamos perguntando o Mestre Gabriel o valor de 12k foi confirmado não confirmado nunca vai ser só no quando sair o ô meu Deus balanço financeiro nenhum clube divulga valor de negociação a não ser no balanço financeiro então só no balanço financeiro que a gente vai saber independente disso pela proximidade do fechamento de janela da acção do Hugo Moura é mais um erro da SAF forte abraço falamos muito já sobre isso não acho que dá para dizer que é um erro só acho que é um valor alto só acho que é um valor alto eu acho que existem outros melhores nomes erro não dá para dizer que é para mim que sim cara eu acho que ainda que o Hugo vai render mais do que o Esforza por exemplo eu acho que a tendência é o Hugo ser titular o Esforza não o Esforza é algo mais para frente mas a gente só vai saber lá na frente mas para resolver agora e se o Hugo custou 12 o Esforza custou o dobro na minha numa visão bem simplista o Esforza deveria estar jogando o dobro não é a crítica da chegada do Esforza não mas é uma crítica ao fato de você gastar mais de 30 milhões e talvez você não ter ainda o cara ideal para a função que acho que esse é o ponto aqui para mim do maior problema e aí o problema não está só no Hugo não está só no Esforza está no contexto de tudo Vini Lisboa para mim a contratação mais absurda foi a do João Vito a maior necessidade do time não era um zagueiro dificilmente esse cara será vendido por mais de 6 milhões de euros o mesmo vale para o Adson com certeza não será vendido por mais que isso só se o Vasco for campeão brasileiro pegar a Libertadores o cara comer a bola fora isso acho muito improvável PJ 7x7 tem que melhorar essa busca no mercado no Gênero eles pagaram 62 milhões no atacante Retegui que estava no Tigres da Argentina e fez só 3 gols na temporada eles pagaram 62 milhões no Retegui eu vi o Retegui centroavante cara ele estava bem menos tempo que isso assim estava lá e bem mais barato sabe ainda mais mercado o Retegui não é a primeira linha assim entendeu os caras tratam o dinheiro como eu falei é isso que ainda é que eu não posso ficar fazendo suposições entendeu mas muita coisa ali não faz sentido esse dinheiro despejado assim muitas vezes de maneira em um jogador só de maneira meio parece que meio que irresponsável não faz sentido no momento não faz sentido não sei mais na frente como será Nelson Rocha falando que saiu no Super Vasco eu estava fazendo live obrigado a galera do Super Vasco eu não sabia que tinha divulgado mas o pessoal do Super Vasco eu comecei não é que eu comecei no Super Vasco mas o primeiro lugar que me abriu as portas para eu escrever foi o Super Vasco que não fosse um espaço meu né porque eu criei o meu primeiro blog lá em 2008 o Boteco do Portuga era um trabalho da faculdade sabe que virou um hobby e que foi gerando o que virou o meu trabalho hoje 16 anos vou completar 16 anos trabalhando com Vasco jornalismo etc mas era na época de faculdade ainda e aí na época era o início dos blogs você só tinha site oficial site de jornal realmente você não tinha rede social como você tem hoje você não tinha um monte de perfil noticiando o que não é notícia deles isso para mim o grande problema hoje para mim inclusive da comunicação é esse você tem o Pedrosa fazendo conseguindo a notícia o Atenção conseguindo a notícia e 500 perfis republicando e aí quem deu a notícia realmente a audiência do cara se esvai e aí todo mundo lucra em cima do conteúdo do cara lá atrás você só tinha sites oficiais e aí começou o blog e aí eu comecei a dar as minhas notícias era a base que eu fazia muita coisa de estatística muita coisa de história do Vasco e aí o Super Vasco me abriu as portas na época para eu produzir diretamente para eles então eu pegava eu tinha minha senha olha sei nem se eu podia falar isso aqui mas eu tinha minha senha do Super Vasco e subia as minhas matérias lá e aí tinha o tal de Carlos Gregório não sei se vocês conhecem eu vou falar aqui quem é mas não sei se pelo nome vocês lembram que ele morava não sei se ele é de Alagoas ou ele é de Manaus não sei da onde que o Greg é mas ele tinha também um blog longe ele morava longe vascaíno igual eu torcedor faculdade de jornalismo e tal e ele queria publicar as matérias de Super Vasco a gente meio que se conhecia pela internet obviamente e aí eu falei cara me dá aí ele me pedia pô André nem era Garoni na época não me conhecia como Garoni porque era Boteco do Portuga meu blog né pô André publica lá pra mim cara por favor ajuda a dar uma divulgada no meu blog e tal e publicava as matérias dele e aí chegou uma época que eu meio que parei de publicar no Super Vasco foquei mais no meu conteúdo no meu blog e tal até desanimar parar um pouquinho de trabalhar e aí o Greg sempre me pedia pô publica lá pra mim Greg vamos fazer um negócio toma minha senha do Super Vasco confio em você sei que você não vai publicar nenhum absurdo sei que você é um cara sério publica lá publica com a minha senha e cara pode fazer lá fica à vontade e aí o Greg começou a publicar o Greg hoje é o assessor de imprensa do Vasco grande Carlos Gregório trilhou uma carreira aí no jornalismo veio pro Rio cara deu certo vingou sabe aquela ajuda lá no iniciozinho que muito mais mérito dele obviamente eu só abri uma porta que já tinham aberto pra mim no Super Vasco pra ele também e aí fluiu e o Greg tá até hoje no Vasco anos e anos de assessoria desde a época do Eurico o Greg deve estar completando aí 10 anos se eu não me engano já de Vasco baita profissional um baita cara tudo que eu preciso também me atende sempre que tem coisa de história do Vasco ele me manda mensagem e fala pô Garone pô fulano de tal tantos jogos e tantos gols mesmo pô tu tem a lista de não sei o que lá sim pô Greg e aí cara não informação que ele não vai me passar mesmo mas pô Greg preciso saber quando que o time vai chegar no aeroporto tal que a galera quer saber preciso da informação de algum jogador tu tem aí tempo de contrato de não sei quem se por acaso tem até fiz um vídeo sobre o André Ricardo atacante do Vasco que tá no Red Bull Bragantino que meteu um golaço de bicicleta quem não viu dá uma olhadinha no vídeo que rolou essa semana aqui no canal aí eu mandei pra ele falei pô Greg o André Ricardo é do Vasco ainda ou ele foi indefinitivo ele não não tá emprestado ao Red Bull tem contrato com o Vasco até 2025 enfim então muito maneiro abraço pra galera do Super Vasco não sei quem tá à frente do projeto lá que é antigo também Net Vasco e Super Vasco foram os pioneiros nisso e foi quem me abriu a porta lá atrás só agradecer a galera de lá era o deixa eu ver se for não ser injusto eram dois irmãos se eu não me engano que cuidavam do Super Vasco cara se por acaso vocês estiverem me vendo Evaldo não é Evaldo não Edivaldo ah cara que pena mas que me abriu as portas lá atrás então só agradecer também ao pessoal que há mais de 10 anos 15 anos foi lá em 2009 me abriu as portas pra começar a publicar pra mais pessoas e agora me dança moral aqui de compartilhar minha live também obrigado Vini Lisboa e se o time não corresponder em campo como os jogadores comprados serão vendidos não faz sentido é o que a gente tava falando né J.E. Ronaldo um brasileirão de sossego parabéns pelo trabalho na Copa do Nordeste obrigado cara de verdade assisti o jogo na quarta mas dormi primeiro teu muito chato já deixei o like obrigado Ronaldo primeiro teu foi chatíssimo mesmo né cara foi Bahia e ô meu Deus Bahia e Náutico cara que eu comentei na quarta-feira o Bahia com 80% de posse no primeiro tempo mas não conseguia finalizar de jeito nenhum e aí acabou que o Ronaldo dormiu e o Bahia acordou Bahia meteu um 3x0 no segundo tempo poderia ter feito 4 teve bola na trave Caio Alexandre joga muita bola é o que eu falo a gente tá falando de volante aqui Caio Alexandre custou a mesma coisa que o Esforza pode ser que o Esforza no ano que vem desabroche que daqui a um um ano e meio ele desenvolva 100% do seu potencial e seja o jogador que muita gente projeta ótimo mas existem jogadores mais prontos que já estão prontos e que custam às vezes a mesma coisa ou menos o Caio Alexandre é a mesma coisa então e é um baita jogador pra quem não viu puxa aí Bahia e Náutico pega pra ver os gols e vê o terceiro gol do Náutico a bola é do Caio Alexandre joga muita bola tava no Botafogo inclusive saiu por muito menos quando saiu do Botafogo custou 24 milhões agora sendo um dos melhores volantes do brasileiro então assim visão você tem que você tem que chegar antes é aquela velha história de quem chega primeiro bebe água limpa é isso olhar o mercado não é só olhar depois o cara estoura é você conseguir fazer investimento em jogadores antes de estourar pra você pagar o mais barato possível pra você ter o mesmo retorno técnico custando menos e com potencial aí sim de revenda pra lucro mais à frente é o que eu penso pelo menos Yuri Nunes que uniforme lindo esse novo sensacional até falei aqui esse se vier pra cá não vai ter sorteio não vocês esquecem se o Vasco me mandar é meu aliás tô aceitando em Vasco Vasco capa patrocinadores e amigos estamos aceitando camisa camisa nova do Vasco tô aceitando uma do Léo Jardim também que minha namorada tá me enchendo pra ganhar a camisa do Léo Jardim a branca e tá 300 conto aí é difícil aí tá puxado demais nem eu tenho a camisa mas enfim chegaremos lá fica a dica hein se algum patrocinador estiver assistindo estamos aceitando a camisa nova do Léo Jardim aí de presente Daniel Storani já acabou de soltar a possível escalação Jardim, PH, Medel e Piton peraí saiu aqui de novo Jardim, PH, Medel Léo, Piton Cocão Esforza Galdames Rossi Verrete e David será que vai ser isso? acho estranho porque o João Vitor que vinha jogando na lateral direita me chama a atenção também o Matheus Cocão é bom o Matheus Cocão vinha jogando de interior então nessa estrutura aí o Esforza pode ser o primeiro volante a gente até alguém mandou uma mensagem esqueci o nome quem já teve acho que foi o Pissai que mandou uma mensagem falando sobre isso aqui sobre o Esforza jogar de interior acho que com o Zé Gabriel o Esforza jogaria de interior agora se o Esforza se for essa estrutura com o Cocão Esforza e Galdames eu imagino o Esforza de primeiro volante o Cocão como interior pela esquerda como ele jogou algumas vezes no Carioca então possivelmente seria isso e aí é uma estrutura com dois pontas Rossi e David possivelmente David aberto na esquerda Rossi na direita Verrete centralizado seria um 4-3-3 ou aquele 4-1-4-1 que o Vasco usou muito no ano passado que aí você usa os pontas para formar a linha de 4 sem a bola você fica com Esforza entre as linhas Cocão como interior pela esquerda Galdames interior pela direita Rossi fechando o corredor pela direita e o David fechando o corredor pela esquerda nessa estrutura é o que me parece ser tem que ver se vai ser confirmado porque saiu já com o João Vítor na direita Zé Gabriel de volante Cleiton como centroavante Cleiton veio jogando como titular também então veremos a gente vai descobrir realmente amanhã então fica meu convite aqui para amanhã a galera colar no pré-jogo aqui no canal 30, 40 minutinhos 3 horas da tarde que é mais ou menos quando sai a escalação estaremos aqui então 3 da tarde eu estou abrindo a live para Vasco e Grêmio a gente vai debater a escalação quando for confirmada falar um pouquinho do Grêmio trazer algumas informações aqui debater como pode o Vasco jogar o que o Grêmio tem a oferecer porque vai sair a escalação do Grêmio o Grêmio muda também o time o tempo todo o Renato tenta sempre surpreender faremos aquele pré-jogo esperto vou buscar algumas informações históricas sobre Vasco e Grêmio para a gente fazer aquela resenha aqui no início então obrigado a galera mais de mil pessoas o tempo inteiro em duas horas de live obrigado a galera que colou obrigado aos novos membros do canal muita gente chegando aqui obrigado aos novos inscritos do canal batemos 78 mil estamos caminhando para os 80 mil inscritos no canal então quem não se inscreveu se inscreve no canal às vezes passa sempre aqui e esquece de se inscrever então por favor se inscreva isso ajuda muito a gente aqui a crescer trazer mais patrocinadores apoiadores inclusive mais prêmios para vocês também novas parcerias como a gente tem com a 1xbet como a gente tem com a Rio Brasa churrascaria lá na Lagoa sempre falo aqui é pertinho da Gávea mas é casa de vascaíno o dono Marcelo é nosso amigo é membro aqui do canal e muito vascaíno então quem não foi ainda vai conhecer porque não vai se arrepender não é só porque é casa de vascaíno não é porque é muito boa uma das melhores churrascarias se não a melhor churrascaria do Rio de Janeiro tem na Barra também vale muito a pena ir lá e fim do ano se Deus quiser teremos nosso encontro lá também como tivemos nos últimos dois anos dois anos? três anos? três anos nos últimos três anos tivemos o encontro lá dos membros do canal lá na Rio Brasa esse ano teremos de novo então obrigado a galera pelo apoio tanto a 1xbet quanto a Rio Brasa o BMG que esse ano a gente não fez parceria ainda mas no ano passado fizemos possivelmente teremos de volta alguma novidade em breve também então cola com a gente se inscreve no canal vira membro 2,99 só por mês lembrando teremos bolão em todas as rodadas do brasileiro valendo uma edição do 1898 em diante livro que conta a história do Vasco livro que eu sou um dos autores tem o link aqui na descrição para vender tem no chat também e corre lá para deixar seu palpite então para Vasco e Grêmio está ali na aba comunidade quem é membro do canal só dá uma olhadinha ali e vai lá no Cartola também lá na aba comunidade tem um link vai aparecer só para quem é membro do canal então se você não é membro não vai aparecer quem é membro clica solicita para entrar que assim que acabar a live eu vou aceitar todo mundo para a gente brincar amanhã a partir de amanhã lembrando que tem prêmio também na liga para os três primeiros normalmente é uma camisa para o primeiro uma camisa às vezes retorno para o segundo e para o terceiro um livro mas ao longo do ano a gente vai vendo ver se tem parceria é coisa que a gente ganha aqui e a gente dá essa moral para a galera do Cartola também beleza? então galera obrigado demais pelo carinho obrigado pela audiência pelos inscritos pelos likes deixa o like antes de sair não esquece não amanhã tem jogo amanhã tem pré-jogo e pós-jogo aqui no canal então fiquem ligados saudações e até a próxima